Ok. Nice, nice. É Rita, já, já. Então é o seguinte. Isto é tudo para o content, Rita. Não é nada a sério. É mesmo para uma pessoa divertir-se, uma beca. Tipo, eu vou puxar um a um. Ok? Então espera, mas o que são as pessoas? São teus subs, são o quê? São meus seguidores que eu escolho a dedo. São pessoas engraçadas, ok? Vais-te rir. É a mesma dedo. Pronto. Eu vou puxar um a um. Eles vão se apresentar em um minuto. Ok? E tu também. E é isso. Ok, vou puxar um a um. Chico, estás aí? Oi? Chico? Oi? Apresenta em um minuto, só chama. Quem? O Chico? Ah, depois apresenta isto. Amigo, está seguro. Não vejo nada. Não vejo nada. Parece um pirilampo que tens aí na boca. Isto é bom. Agora vejo. Sim. Ah, coitadinho. Estou pequeno. Carnaína. Tinha um metro e oitenta. Calma. Vá, continua. Tá. Eu sei que tenho dezoito. Estou a tirar o curso técnico de apoio à gestão. Pá, e ando aí na boa vida. Ajudo os meus pais. Tipo, na empresa deles, eu quero. E tipo, a seguir de acabar o décimo segundo, não sei se vou para a universidade, eu quero. Ou se vou ajudar os meus pais a sair da empresa deles. Muito bem, Chico. Muito bem. Gosto disso. Um homem de família. Ritinha, agora tipo, diz onde é que és, a tua idade, o que é que tu faz e isso? Agora vê-lo sua avó, não é? Então... O meu nome é Rita. Mais conhecida por Ritinha. Tenho trinta anos. Faço merda nenhuma. Estou aqui pelo YouTube. Trabalhei seis anos numa loja de roupa. E... Pronto. Nos tempos livres, chulo o Nuno. Nos tempos ocupados, estou em Viseu e é isso. Sim, não beija-me. Olha lá, se é interessante. Tem um bom rabo, se é de conta. Mas de resto, sim, que se beija, vai nada. Chico, mais alguma coisa a dizer à Rita? Aqui na apresentação? Não, mano. Acho que não, acho que não. Ok, então vou puxar outro. Tá, Alex? Estás aí? Já estou, estou, estou. Obrigada, por favor. Olá, boa noite. Boa noite. Chico! Todo da paz, este menino! Tá ligado? Pai é brabo. Pai é o tupé que, ó. Graças! Curtiste, curtiste. Só do estilo assim, dá ok. Sim, essa bandana... Tá ficha, ou não? E esses óculos só parecem excêntricos aqui dentro de casa. Não excêntrico, não excêntrico. Olá, boa noite. Eu sou o Thales. Eu sou brasileiro, mas vivo aqui em Portugal há vinte anos. Tenho 21 anos E tu, como é que te chamas? Então, o meu nome é Rita Podes-me tentar por Ritinha, amigo, podemos ser amigos Tenho 30 anos Que idade é que tens? Tenho 21 Tens 30? Dúvida Não tem como O pior é que tenho, amigo 31 já, já vou fazer este ano Estás a ficar cota, mas Cota a tua prima Estás a ficar cota, mas Estás em dia Calma, calma Daqui a uns mozinhos vemos a Rita aí No próximo vídeo do canal dela Se foi mãe Olha, que salve Eu tenho 21, já parece que tenho 60 Estou todo dolorido das costas Olha aí, todo pausado Este homem O seu tem que estar em dia Mas o que é que fazes da vida? Então, olha, sou youtuber Ou seja, não é merda nenhuma, estás a entender Basicamente é isso Mas já estou bem na vida, amigo, tá? Eu sou igual, mas não sou youtuber Estou brincando, trabalho no talho Corta aí umas carninhas aí Se curtis um churrasco, já sabe Estás a ver lá, já há carne fresca Estou bonita Ui Estás a ver como é que é Mas já, isso sou eu Vamos me conhecer aqui Foi um prazer conhecer, está ligado? Igualmente, igualmente Até já, Alex Até já Puto Slay Slay, estás aí? Mara boas Estão tudo bem? Mara boa noite Olá 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 Então, amigo, como é que estás? Estou sempre andando e contigo, amiga Também, está tudo bem Claro, é isso que me interessa É frio, não está? Estás aí com o corpo até cá Porque estava em frio Mas porque estava todo frio Onde é que vives? Eu no Porto Ah, então, amiga Faço um frio, um grisoto Nem é bom Claro Queres saber um pouco de mim, não é? Hã? Queres saber um pouco de mim, certo? Claro, então Estou cá para isso Ora bem Eu sou o Claudio Tenho 18 anos Sou do Porto Sou o fan número 1 Do Nuno Moura É, era Gandhomem Não conheço Mas dizem que ele tem uma picha Eu curto bem das músicas E eles juros Mas é o que dizem Ah, ele tem Tem uns bons singles É que ele fez um vídeo com outra rapariga Mas vamos ok nisso Mas não me diga Eu pôs os palitos à namorada dele Acho que são Acho que muitos palitos Mas é mais difícil Caralho Estás a ver Que hoje Estás a ver Vou atacar mesmo ali Para ficar contigo, estás a ver Já percebi Já percebi, dália Prontos O maior preferido é passear na praia E alguém só me passa a ver Que eu não me conheço Nunca te vi Então O meu nome é Rita Não é Faço YouTube Gosto também de estar na praia Depois estou de visível Ou seja, uma horinha e meia Só até ao Porto Não é E já tomei toda ao frio Por isso, ó Um pontinho comum também Ah, depois eu aqui É assim que me preocupes com isso Uh Meu Deus Este homem tem as dicas todas Está tudo aqui Eu quando disse assim É Rita E tinha assim Eu acho que E você trabalha em que? Eu A minha estudada Estás a ver A fazer um curso de design Estás a ver Tipo, fazer peças O A ver está bem Graças a Deus, amigo É, é isso que me interessa Mas estás a ver Design, é isso? Exatamente Ok, muito bem Eu depois até te desenho Estás a ver Tipo, se eu ganhar o Featuredate Eu desenho-te aqui na minha tela Hoje Olha, não vale comprar Estás-me a comprar Não, eu estou a incentivar Ok, ok Então Vá, então pronto Até já Até já Até já Ah, Suárez O que é que eles ganham? Peraí, então O que é o que é? Eles ganham o que? Pontos O que é que eles ganham? Eu sempre vou pôr aqui de lado Assim Oh, que nada Olha Esperaí que eu não estou-te a ver ainda Manos Como é que é maior? Andas na rua Estás a fazer o que é sem máscara também Estás parvo? Ah, a máscara está no bolso Está no velho Pois, o Covid entra pelo bolso Olá Olá, olá, Ritinha O meu nome é Pernardo Eu tenho 22 anos Olá, Ritinha Eu sou o Bernardo Tenho 22 anos Sou natural do Porto Mas neste momento estou aqui Na Irlanda a viver Estou a tentar dar uma vida melhor Tipo, à minha futura família O que é que eu digo, né? Ok Very well Pá Eu sei que também estás aqui Recente na Twitch E pá Quero-te mesmo Dar-te grande força Porque eu vi o teu tweet Sobre aquelas merdas Do pessoal Que estão a me comentar Obrigada Obrigada Pá Estavas a dizer Que estás a bitado ao frio Pá Eu estou na Irlanda Também estou a bitado ao frio Eu acho que sou a pessoa Eu acho que sou a pessoa Que mais te poda quer ser Sou o prêmio chinês Do Rumor Não sei se sabes Pode-te perguntar o nome Eu sou o prêmio chinês dele Mas magietoso Magietoso Amor de Deus Eu tenho cabelo Estás a ver Eu tenho entradas Mas tenho cabelo Já ganhas Aí já ganhas Mas também tens aquele pelo no peito Ah Pelo no peito É sinal de respeito Ah pronto Lá está Pelo no... Não Estás a ver Não 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 Espero que tu te divertiras Muito aqui esta noite Obrigada Como eu espero me divertir Aqui contigo Pá Eu como disse Sou o Bernardo E espero Pá Vim a um date contigo Quando for a Portugal Obrigado Bernardo Happy Day Para ti Podes dizer China China Obrigada Happy Day Não China Não é só China É só China Oh China Não China Ah Não 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 Champions China Não é Champions Obrigado Até já Até já Aqui para o Sal Sal Ele está De aí Como assim Dois pontos Eu não percebi Um bocado A pergunta Espera Sal Estava a dizer O que é que eles ganham Nada Temos aqui O filho Cristiano Ronaldo Oh meu Deus Temos aqui O Ronaldo Júnior Boa noite Boa noite Olá Tudo fixe Estás bom amigo Está tudo Está tudo Onde fala-me de ti Tens uma águia Tens uma cadeira melhor que eu Fote Tens uma águia Ah uma águia Ah uma águia Ah tenho Bones Estou a estudar na FIUP No Porto Na faculdade Engenharia Informática Um hacker Um hacker Professional Não sei se Não é bem nessa É mais programação Ok Ah curto Skatear Skatear Eu ia sair com o pessoal Pronto Como é te chamas? Gonçalo 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 Ok Que idade tens? 19 Ah pois Mais um 19 aninhos Aguenta-me mais Chefe 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 Meu Deus do céu Estás a ser muito ranhido Isto vai ser Um pouco bom muito aí E tu jogas a bola? Ah não Já joguei Pronto lá está Eu era groupie Quando era mais nova Para os jogadores da bola Podia ser que ganhasses por aí Acho que vou começar a jogar a bola outra vez Mas é isso Mais nada Tens a salve É que curte estar aí Obrigada Gonçalo Obrigada E um beijinho Um beijinho Beijinhos Beijinhos Pingueiro Foda do céu Foda-se São 20 Ih Temos aí um carequinha Não somos 20 Mas por falar em 20 Eu só gosto de mulheres Com 20 anos de diferença de mim Olha Sou o Dario Tenho 18 anos Sou do Porto Olá Dario Trabalho no Lidl Em part time Olha Lá dá para arranjar Umas colecõezitas Exatamente Também podes cholar Se quiseres À vontade Olha Cá está Gosto de 150 euros É para ti E pronto Não me começas a dizer Olha Obrigada Dario E és de que zona do Porto? Eu sou de Gaia Ok És do outro lado da Porto É exato Muito bem Dario Dario és normalmente Sem cabelo Logo aí Estás em vantagem Quanto habituada A carequinhas Não é? Elas gostam é dos carecas Por isso Ah pois é Por isso em vantagem És-te dar Isso senhora És-te dar Nem mais Mas Ah ok Trabalhas no Lidl Pois é Mais alguma coisa a dizer? Não Não é só isso Ok Até já Mano Até já Ah um beijinho Ah Soares Só assim Quantos são? 30? Faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eu já nem me lembro Dos nomes dos primeiros Mas veio na cabeça Não mas isso é rápido Imagina O que demora mais tempo Há uma fase Nós chegamos Que tipo Aparecem os desafios Em vez de ser perguntas Porque tu vais fazer Tipo uma pergunta E cada vez vai responder Vais quicar tipo Um a um Hoje não vai haver desafios Para não ser muito Para não demorar muito tempo Perguntas é muito rápido É sempre a quicar-o Ok 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 Oliveira Oliveira Não vou te avisar No final vais dizer Para ir andar a falar O meu canal Claro Ah não Eu volto à rede Tu vais continuar a streamar Não Tu vais Hoje vais Boa amor Porque eu não consigo Meter as câmaras E também Fica muito tarde Eu dava-te rede Eu dava-te rede Não é boa Não amigo Não precisas Oliveira Apresenta-te em um minuto Meu Deus Justin Bieber How are you My friend Esta é a primeira vez Que a Oliveira está cá Para quem não conhece A sério Olá Oliveira Tudo bem Muito giro Tenho a dizer Muito guardo americano Ah não é Da das Américas Nada disso Fala-me lá Um bocadinho de ti Ok Sou Diogo Sou do Porto Tenho 18 voantes E sou fan número 1 do teu carro Adoro o teu Fiat 500 A Zé Ritinha do lado Já ganhaste Ora já ganhámos Acabamos aqui Oh Flores Para acabar Só falando do meu carro Já ganhou Diogo E o que é que fazes? Estudas? Já estou Estou no Estudas O Colégio Gaia agora Ah Betinho O Colégio Gaia É Betinho nada Não Olha Ele até ficou Muito bem 18 anos Estou novinho Olha Obrigada por teres participado Diogo Mas Pensa que ias cantar Mas Eu Juro O que é que ele parece? Não parece o Bé Soares cantar com a viola ali Encostado à perna Assim Ali com o joelho Ali com o joelho Não parece Ali com o joelho Pensa que agora ia fazer uma serenata Foda O pessoal por acaso costuma fazer Serenata Mas é nos desafios Mas é nos desafios Ah ok Mas isso demora mais tempo É como tu preferis Ok Bem Oliveira até já Até já Tchau Oliveira Beijinhos Este é o Marvel Acho que ele fez os 8 anos hoje Marvel estás aí? Ai olha tu velho Não quero cá por nós Não 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 Marvel Olá Tens cara todo novinho mesmo Como é que estás? Hoje não Sim ontem Ontem parabéns para o meu Happy birthday to you Obrigado Nada Então conta-me lá Os 8 anos feitos os antes Ontem e mais Ah foi xix Já começo a ter responsabilidades diferentes É uma beca Mas pronto Então estás a estudar onde? Em vida Estou a tirar a polícia informática Mas é que é tudo É tudo Como é que se diz Ai caralho Espera aí Calma O Torres mandou-me agora Uma rei de 800 pessoas Ele é louco Louco Jesus Oh Torres Tu bates bem nessa moina Jesus Muito obrigada Soares desculpa lá Mas tem que ser isto Não claro Não vou Não vou Diz Já o Marvel fez os 18 anos Hoje ontem Tipo há 4 minutos atrás Já não é o dia dele Mas é Sejam pessoas corretas E digam-lhes parabéns E no set ao Marvel Se achava Digam-lhes parabéns ao Marvel Vamos então continuar Marvel Tens lá alguma coisa a dizer A Ritinha mais? Ai que ele ainda não ensinava Só disse que se tuava tão Tem que dizer o que é que ele gosta de fazer Vamos aqui até um bate-papo Então mas e Pai já Assim As cenas que eu curto a te fazer É mais te ir assim com amigos Também curto Curto jogar assim uma futebolada Assim de vez em quando Olha já Ouviste a dicantreou Não foi? És fino Não não havia nada Não havia nada Sincero Ok ok Sim E faço uns streams aí Que eu faço aí uns streams aí Na brincadeira Para o meu canal Olha bem Tudo a seguir o Marvel No canal dele É isso É isso Obrigado Obrigada Marvel Então um beijinho É isso Ritinha Então vá Até já Até já O M1 Rapaz Nunca falha um future date M1 Um rapaz nunca falha um future date Isto é M1 Nunca falha um Ei Jesus Amigo Isso é Espera aí Não me digas Não me digas Donde é que esse caso Porque eu posso acertar Já mando É do Roma Pois é Fode Jesus Estás a dar tudo Não havia lá mais nada Ah havia Então Era demasiado pesado Era 3,5 Ah ok ok Pois Imagina Boa noite Sou o Miguel Vou fazer 24 No dia 15 de julho Vais fazer 24 Na pista No dia 15 de julho Ei é Olha o que ele foi ver Que eu faço Nos dias 15 de julho O que? O que? Eu faço O dia 15 de julho Estás a mentir Não Olha Este homem Este homem Ah é para isto Aprendam meus meninos Aprendam Vocês aprendam comigo Olha E eu tenho que impudir A mão nos olhos Que o Suárez já disse Olha lá Onde é que tu és? És de Aveiro? Não Não inventes Corral de Moinas Não és? Sou Sou Não és? Sou Não és Tu dizes olhos Olhos É pronunciado De baixo Tipo Coimbra Não Corral de Moinas Não me acredito Não me acredito Não me acredito Que sou de Corral de Moinas Vamos lá Mas estás a tentar Oh Que eu sou Nem inventes meu menino Tu não és Do Porto Não és Oh 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 Sou ovo Sou ovo É bem verítico Jura Mas ele disse olhos E quando dizem olhos Eu até agora só disse verdades E ainda não acreditou em nada Exatamente Ele disse os olhos As joelhas Isso aí As janelas De Coimbra E Aveiro Coimbra Aveiro Tipo aí dessas Não Mas é Sou do Porto Corral de Moinas Eu já ouvi falar Daqueles dois comediantes Ei Oh Se estivesse a dar A maior tanga da tua vida Não Não estou Não estou Olha Tenho um problema nos olhos Mas isto pronto Isto vai se resolver Porque quando era puto Eu tico o paralelo na cabeça E opa Que assim Estrofiado Mas de resto Está tudo bem É possível Também não tens nada Aposto também não tens Estás aí a fazer Ei Que tanguei Paralelo És o maior És o maior Que rei Não Por acaso Não sou o maior É o maior Jesus Este menino Este é O M1 É dos melhores Ou melhor Do Pacharei De si E está sempre aqui Enfim Mais alguma coisa A dizer à Ritiga Fui-te tirar o chapéu Obrigado amigo Um beijinho Ai mano Este é mioce Meu Deus É muito bom Juro Muito bom Igor Estás aí? Estou Estou Fala Olá Sou o Igor Tenho 18 anos Sou de Porto Palalelo Ai tu és parecido Com o rapazinho anterior Com o outro Só que ele é mais louro E tu és Olha são gêmeos O Justin Bieber O Justin Bieber O da Viola Não é parecido Ai adoro Olha só Tens a parecerem Na minha época De nova 18 anos Já vi que vou ter Que voltar aos treinos De boxe Porque já estou A receber ameaças De um tal Nuno Moura Dizem que ele é assassino Ele ladra ladra Mas ele não morde Amigo Confia Confia Já visto o cabal dele Ah ele Olha Nuno Moura Tem 1 metro e 90 E qualquer coisa É perigoso Por isso Ele morre e enterra-me No chão Então e tu fazes o que? Estudas? Já já estou Ok É tudo hackers aqui Oh Suárez Tu só tens hackers Eu não percebo nada disso Eu sou o único Só percebo de edição E diz ano Mas não Pois O que é que gostas de fazer? Ah eu sei Agora claro Não dá para sair muito Com os amigos Pois Tenho andado aqui Passei o Zorro outra vez Já vou mandar Só Ok Senhora Olha um beijinho Bieber Obrigada por estares aqui Gosto muito das tuas músicas Um beijinho Dois Até já Até já Zorro Ok agora sim Está o Zorro Já está o Zorro Ora bem Fedeiro Olá Boa noite Como está? Está tudo Então Diz-me Já vi Gostas de andar de skate? Gostas de andar de skate? Tens em skate a trás? Epá Já já gosto Epá Sou o Zorro Tenho 18 anos Sou do Barreiro Sou cantor nos meus tempos livres Sou também Não, não, não Então vá Quero ouvir Quero ouvir Não me esquece de merdas Um bocadinho Anda lá Totalmente Cata, 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 cata Já ontem Foi a mesma coisa Vá Pode escolher Uma do Badoxa O Badoxa? Não vai ser a gira Eu canto a gira Eu canto a gira Eu canto a gira Eu canto a gira Manos Diz-me lá uma Que eu não conheço lá Muito bem o meu gira Eu tenho para dinheiro Eu vou gastá-lo contigo Epá Se já partir algum copo A culpa não é minha Ah Não é minha Eu não sou assim Aquela cena Então ora bem O tempo é dinheiro, certo? É, pode ser Ok, só vou cantar um bocadinho Se o tempo é dinheiro Eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo É tudo que eu tenho para te dar Eu acho que o mundo inteiro Concorda comigo Eu não quero desapontar Oh, não Amigo, já chega Foi bom Ei, patasa, já cheguei Por não falar muito É sim Não foi muito afinado Assim, 0, 10, 3 Está bom Não te vou mentir Não quero dar falsas pressas Mas se calhar Elas vão fazer rap E essas coisas Já não vou Mas olha Ao dizer Ao dizer Gostavas de jogadores de futebol Não, não Eu gostei Na minha fase de grupo Sim, mas eu Mas é pá Eu mostro Já fui Sou jogador de futebol E é Ah, pois Estou muito avançado Muito avançado É pá Estou a tirar o curso De ciências Estou a ser económica O que é que ele disse? Manchete, o que é que ele disse? Senhor E tu, conta-me coisas Olha, então O meu nome é Rita Tenho 30 anos Já passei pelos cursos Há muito tempo Não é? E faço YouTube Nada de jeito Também canto Melhor que tu Cantou? É só para Deixarmos escalar aqui Tem que ver Tem que ver E é isso, amigo Olha, não gosto de andar do skate E estamos aí Na Bia Mas valeu o esforço Muito obrigada Foi uma bonita serenata Já ganhaste Também podemos acabar Se o Nuno não vem atrás de mim Para mim é tudo bem Eu acho que não Mas nunca digo nada Não digo nada É pá Desde que me avise Se vire um bicho Se vire um bicho Atrás grande Uma cobra gigante Vamos ter calma Vamos ter calma Pronto Acho que é tudo Até já Beijinho Obrigada Beijinho Nada Beijinho Ó Soares Estou a falar demais Migo Tu avisas Não, não, não Estás boa Estás bem Tranquilo, tranquilo Galinhas, estás aí? Eu, eu Estou aí Estou aí Estou aí Este aqui é para passar à frente Galinhas Eu tenho fobia a galinhas Amigo, desculpe Não Não vai que me vá Nem posso me apresentar, não é? Não, estou a brincar Estava a falar sério Eu tenho fobia a galinhas Eu não me chamo galinha Já agora É alcunha só Ah, ok Pronto, sou do Alentejo A zona mais Amigo, estás parecido Com o Fernando Daniel Eu? Juro E é a primeira vez Que eu ouço isso Tipo Estás-me a aumentar A alta hostil Não é nada a primeira vez Estou-te a falar muito a sério Tu pareces muito o Fernando Daniel Eu já tive o Fernando ao vivo És mais magrinho de cara Mas juro que ele é parecido Nunca ninguém me disse isso Nunca, nunca, nunca Olha, obrigado Nada, amigo Nada, olha que ele é justo Sou do Alentejo Tenho 21 Sou pastora Assim nos tempos livres Estás a ver Gosto de pastar umas vacas E tal Eu também já pastei uns bois Nos outros tempos Há muito, muito tempo Tenho assim uma garagem Cheia de máquinas Estás a ver Fiat Punto Carocha de 98 Grandes máquinas Carros a sério Carros a sério Para complementar aqui isto Espera aí Espera aí Pronto Está aqui a boina do pastor E é isso Fala-me um bocadinho de ti Mas tu és mesmo pastor Ou estás a brincar Ah, vou deixar no barco Vou deixar no barco Podia ser Podia ser Mas eu não respeito Vou deixar dizer Não, tenho uma quinta Mas não sou pastor Ah, eu também tenho uma quinta Tanta coisa em comum Ah, Fernando Daniel Ah Fala-me um bocadinho de ti Vai, vai Do que eu não sei Do que é que tu não sabes Olha, tenho fobia a galinhas Também tenho duas quintas Ok Também tenho um carro daqueles bons Um Fiat 500 Não sei se sabias Cor de rosa Maraventoso Já vi, já vi Com o Ritinho assim em grana Eu sou uma pessoa que gosta pouco de dar nas vistas Como você Pois Já perdi É bom, é bom, é bom Olha, se estivés na tua quinta Tu envia-me De graça Não tens merda De graça Por acaso não tenho nespra Já tive Mas não Não tenho agora Caraças pá Olha, obrigada Diz-me Vou pedir à minha mãe Para plantar isso de novo De propósito De propósito Já ganhou este homem Podem acabar Até já Até já E faltam mais três Ok Ian, estás aí? Yeah, I'm here, I'm here Olá, Ritinha Olá, amigo Ai, deixaste Xiii Oh, o homem está de Louis Vuitton É o Windy É o Windo Meu Deus Então, Ian Queres que eu me apresente, não é? Claro, então Então, o meu nome é Hélder Tenho 18 anos Sim Vou fazer 19 daqui a 4 meses Ok Estou em desporto, não é? 12º ano Certo Yeah Curtando na praia Yeah I'm pela praia Fazer passeios pela praia E teixe Ponta a cavalo Ponta a cavalo? Pra quem duvida Que é isso? Yeah, monta a cavalo Ah, montas a cavalo Por cima de ponta a cavalo Olha, só você também se ia montar a cavalo A sério? Sim, cavalo a sério Os outros também Mas a sério também sei Juro Mas nunca saltei Mas sei Não, já saltei Já saltei Já saltei Não falaram isto é tão mau Se a cavalo Muito bem E és de onde? Sou da linha de Sintra Do Cacenho Não, eu também sou da linha de Sintra Cala-te Só fazer uma linha Eu estou fácil Olha, pronto Acabou que já ganhou este também É da linha de Sintra Pronto Perfeito És aqui vizinho Do Cacenho Eu moro perto Não posso ser onde é que moro Mas moro aí Para essas zonas também Eu já vi uma vez o carro do Windows Ó, Mico Quando o bicho tu diz-me Diz-me que és o rapaz do Future Date Mete à frente do carro Eu juro que trago Juro Eu não tenho medo Eu sou imortal Olha, mas diz-me lá O lenço é para fazer estilo É isso? É Nova moda Aqui da linha Sintra Como o meu cabelo está bem pequenino Estás a ver? É tão Não dá para agarrar? Não, não, não Está muito pequenino Ok, ok Então pronto Bom estilo, amigo Muito obrigada Muito obrigada Até já Uma beijoca para ti Linha de Sintra Estamos aí, estamos aí Eu também sou Tu hoje é só com as ciências Mas é só Saber que sou da linha Sintra, amigo Dizem que é boa e flex Vou saber, por acaso Oi, flex Boas noites Olha, alguém da minha idade Mais ou menos Diz lá que não Agora vai dizer que não Eu tenho 24 Ai, não Mas parece mais velho Parece o meu Olha, já ganhou Parece o meu Nuno Olhem lá E aí, tu és o meu Nuno Mas imbom Imbom Não, não sei Não sei É mesmo parecido, não é? Então, amor Quando é que chegas a casa? Então fala-me de ti Já, sou Sou mecânico Então, já Tipo Olha Vem aqui só para brincar És de onde? Margem Sul Ok Eu também estou aqui só para brincar Por isso, olha Estamos aí É o que interessa É fazer rir aí a malta Olha, o que é que eu gosto de fazer Nos teus tempos livres? O que é que eu gosto de fazer? Sim Eu não tenho tempos livres Tenho sempre pós motos na garagem Então, tu conduzes motos? Yeah Isso é um perigo, amigo Se caes no chão Borrachas-te todo Isso é muito mal Olha, diz-me uma coisa Já alguma vez Tu não engasta um carro? Queres que antes? Queres que antes? Queres que antes? Olha, o primeiro comece a ser O Nunes quer só desatarrachar o Yeah, mano Eu tenho nome de estar Desatarrachar o Ele fez uma vez Ele desatarrachou o escape Amiga, aquilo fazia mais barulho Com o Jaguardo no meio Sim, mas isso eu vou te explicar Isso, o carro faz mais barulho Mas anda menos Também é só para o estilo Então, mas tu podes ser um carro Que ando bem e faça barulho Que a gente dá uma volta no meu Tens um quê? Depende, é assim Não quero falser Que eu não gosto dessas coisas De velocidades Então Fazemos assim Quando eu for à margem sul E virei um carro Com o Nuno Moura Eu dou aquele toque Põe-nos aí numas drifts Obrigado Eu não gosto mesmo de velocidade Zero Tenho pânico Passas a gostar Passas a gostar Pronto, combinado Olha, obrigada por teres participado No Nuno Moura Obrigado Obrigado Até já Música Vem ser cedo a casa Ouviste? Mano, está de aplicado Ou é da problema Está de aplicado? Vá Ok, estou O pessoal Estou igual ao Nuno Juro Tinha a parecer Se mais ou menos Não tinha semelhanças Rapado, cabelo Barbixa Clix, estás aí? Clix Vamos dizer Clix Mantou Olá Olá Vocês têm todos Cadeiras caras Para chuchulha Para essa cadeira O máximo Como fada verde E tudo Dá, dá na pinta Não dá, Ritinha Ah, então não dá Olha, eu Eu dou uma Que eu tenho duas Olha, eu cobro Que eu sou dessas Que cobra as coisas E eu sou dos que dá Prontos Tenho 18 anos Meu nome é Paulo Não é Clix Sou espanhol Moro em Portugal Desde há seis anos Espera aí, espera aí Fala-me um bocado espanhol Não tem nada a ver com o Clix? Eu não vi que é Esquadavia Não tem nada a ver com o Clix Oh, sim carinho Pox Ai, adoro Estás cá há quanto tempo Que disseste seis anos? Seis, seis, seis Seis? Ai, mas falas super bem português Mas tens pais portugueses Ou são os dois espanhóis? Sim São os dois espanhóis? Uhum Tu falas muito bem português Ah, obrigado Jesus, vá, continua E o que é que gostas de fazer? Mano, isto é contra Para a bola Para a Vila do Conde Eu moro perto do Casino Gosto de ir à praia Assim, estamos livres também Eu estou perto de Vila do Conde E adorei É muito bonito Muito fixe É para o Casino Há lá um sushi Que é tão bom Por isso quando aí for Já paga-me um sushi Estou a brincar Não pagas nada Quase menor Não, eu pago-te a ti Pronto E aí tu na primeira apresentação Disseste que tinhas um bom cu E também eu estou aqui Para confirmar, não é? Ihhh Lá da cima para o meu nome Não, não É preciso ser realistas, não é? Um gajo tem que ser direto É verdade Senhor, ganhaste pela honestidade Amigo Foste o único que referiste O meu bafó Muito bem Ganhaste Direitos Pronto, e é isso Ok Olha, obrigada E um beijinho para ti Muito obrigado Igualmente Obrigada Até já, Klexi Pronto, agora eu vou-te puxar todos Tu literalmente vais fazer uma pergunta Para o... Não, não Vou ter que escolher Quantos te escolho? Ai, coitado Não, não Imagina Vais fazer uma pergunta Cada um vai responder Tipo uma pergunta O que tu quiseres Estás a ver? O que tu achas que seja conteúdo Estás a ver? O que tu quiseres Pronto Os três pessoas Ou quatro pessoas Que estão no Discord Vão responder E tu Depois de ouvir toda a gente Vais quicar um Sempre assim Até ao final Ai, coitadinhos E depois Quando te faltarem Mano, hoje não vai haver reboots Hoje não vai haver desafios Porque já vai tarde By the way E depois quando te faltarem Duas pessoas Eles vão fazer um debate Tipo, um com o outro A falar o porquê que deveriam ganhar Estás a ver? O que tu achas que é mais convincente Tu dizes quem ganha, ok? Ok Ok, então eu vou começar A puxar toda a gente Meu Deus, são tantos Coitadinhos Não quero mudar nenhum Só todos são queridos E eu, Ritinha Estás a dar as minhas Até, olá, amigos Olá, olá Espera Como é que... Podem ligar as leis Apera, o microcrutou Já estava a escutadar, amor Já estava, amigos Até O que? Eu quero personalizar o meu carro Onde é que eu posso personalizar o meu carro? Eu sou de foda Eu posso personalizar o teu carro? Todos os dias Eu descasco da banana Olha aí, um mecânico no namoro É isso aí na mute Mota o mute, por favor, Manos Pecunha, mute Todos os dias Eu descasco da banana Meu, meu, meu Vamos começar isso Acho que já ia aumentar Ritinha Quando quiseres fazer a primeira pergunta Podes pedir ajuda ao teu chefe? Tipo, se não Se não tiver nada a cabeça Ok, não, não Mas esta é básica Então, do que clube é que vocês são? Clique-se, não sei aparecer Porto Pato Pato Então, parou tudo Vou escolher uma mais específica Ok Que idade é que eu vou fazer para o ano? Ok, pode ser Olha Ou não, 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 não Ia estar aqui Vai fazer 31 Onde vai fazer 32 É o M1 Olha a ordem, mano China, mute Clique-se Responde, por favor Vai, eu ia estar a mudar a mesma coisa 31 Que esta é a mesma coisa que eu tenho Sim, vai, mas Todas me sabem Vou ser sincero Vou ser sincero Vou ser sincero Vou, vou, vou Vou ser sincero Cunha Um dia estaria a ver a net Tipo, é que é isso Mas tipo, eu tenho Vai, vai trabalho em cima Tipo, eu não vejo YouTube Nem Twitch, nada Vim aqui para a brincadeira Sinceramente, não sei Pronto, chuta Uma idade, cunha Ok, mano, foi honesto Não, assim, de repente Deves fazer tipo, 28 29 Ok 23 Linha de centra Como é que é? Então, como eu acho Pá, eu sei a tua idade, não é? Mas como Eu acho que tu Parece assim mais novo, não é? Dava-te para aí uns 18, 19 anos Não é? Estava fofinho Ah, tenho que partilhar o tempo Ah, nem sei Ah, é de... Ah, 31, 31, 31 Podes repetir a pergunta ao Ritinha Que eu não ouvi só a chuva Quanto é o que eu vou fazer este ano? Ah, dia 15 de junho, 31 Caralho, Jesus Mais alguma coisa? Vem aí, nisso Nisso Mas quem é que vai responder? Estamos no... Eu tenho o coisinho pequenino Para conseguir ver a questão de falar Não consigo Levanta a mão Quem está a responder agora? Não é a minha resposta Sou eu, sou eu Ah, como é que é? Mildadeiro, estás bom? É Corral de Moenas É, é Então, eu... A nível de finalidade Eu dou 23 E a nível de aparência 23,5 Senhor Próximo, Justin Bieber Aí, assim Pá Acho que já disse Era uma cena assim Eu também já tinha ouvido falar Vais fazer 31 Mas, assim Se fosse assim De repente Sem saber nada Dava-te, assim Uns 26 Pronto Next Justin Bieber 2 Então Mesmo que não pareça Eu sei que vais fazer 31 Mas Epá Vamos ser sinceros Eu dava-te uns 25 26 Senhor É perguntas que ela quiser, mano Meu Deus do céu Ela é que faz as perguntas Próximo É pá Vou-te ser honesto Não vejo muito isso Mas Por isso Não estou assim Correndo das coisas Mas Pela aparência E dava-te uns 27 28 Ok Ok Próximo Bom, também sei que fazes Dia 15 de Julho És do Single Signo que queres Signo que queres Cranguejo E vais Vais atingir a maioridade A maioridade De 8 anos, não é? É isso mesmo Senhor Eu estou confusa Porque eu não consigo vê-los aqui Ok, estou a ver Oh, Soares Diz-te uma cena É quando o Verde à Volta Não é? Que eles falam É isso? Sim, sim, sim Ok, ok, ok Que é para eu saber Ah, estás a ouvir? Estás a ouvir agora? Agora estou Ah, sei que faz 31 Mas aparentas ter 20 Na boa Que até anos Estou bem conservada A minha turma da faculdade Parecem muito mais velhas A sério? Yeah, yeah, yeah Dário e tu? Próximo Olá, Ritinha Apesar de saber Que vais fazer 31 O pessoal de todo já disse O amor nos qualidades Jesus Jesus Este homem é o Camões Este homem é o Camões É o China Jesus É o China nas Champions O Camões É ou não é? Slay, slay Como eu sou bom matemático Estás a dizer que fazes 31 anos Dia 15 de junho Nas sextas de 1990 Como eu sou Estás a ver Sou mesmo bom matemático Mas na minha visão de ver Estás a ver Estás a ver Estás a ver 20 anos Estás a ver Tens aí uma pele 5 estrelas Bem pessoal Obrigada É Botox Muito obrigada Eu sei que tens 30 Mas podemos dizer Trintona Porque pô Está em dia Obrigada Olhem aí Ele dá tudo Não Dá tudo Não é preciso Também não Então Falta alguém Falta só o Chico Falta só o Chico Chico Eu acho que Eu acho que Pela que contas da malta Sim 24 Acho eu Sim A malta Parece Tem mais rugas Não digam isso Não digam isso Que as mulheres São sempre bonitas Com rugas ou sem rugas Senão tem que ir E partir-vos a cabeça É verdade Pronto Fica aqui já corrigido Ok Toda a gente já disse Toda a gente acertou Só para avisar Toda a gente Todos acertaram E agora Tens de escolher um Para ir embora Rapaz Sério Isto é bom É mau Aqui ninguém leva a mal Isto é tudo conteúdo Ninguém leva a mal O pessoal já está habituado Toda a gente aqui Já foi eliminada Estás a ver Então Vou eliminar Alguém que parece mais Estressado E Está no máximo Está no máximo Que tem mais que fazer Que tem muito trabalho Vamos falar aqui Com o meu amigo Mecânico Nuno Mecânico Nuno Gosto muito de ti És o maior Não está baixando Olha Começaste Tinhas muito trabalho Uma obrigada Antes de mais nada Por estares aqui Muito obrigada Ainda bem que participaste Não vou falar One love Cunha One love Cunha Obrigada Eu sou o rei Cunha Até já Deixa eu falar o Cunha Parem de ser assim Eu vou ser embora Também Cunha Eu vim aqui Bué de trabalho Vim aqui Para estar na brincadeira E na primeira round Vou fora Amigo Pai Gando a consideração Não Gando a consideração Quando precisás De mexer no carro E te pudas O carro Barrar Não venhas pedir ajuda Não Seja um possível Seja um possível Vai estar Vai estar Na beira da estrada Vai estar Na beira da estrada A tentar trocar Eu acho Eu tenho parceria Com a Volta É Acabou É É É É É É Vai roubar peças A mecânica Manos Daqui Quem é que é Iordo Obrigada Cunha Um beijinho E ao porto É É Obrigada Cunha Já não Vamos fazer mais revisões Quanto quiser Para fazer a próxima Pregunta Qual o vídeo que vocês mais gostaram do meu canal E o porquê Eu tenho que saber Chico Chico Começa do Agora começa pelo final Chico Começa tu Chico 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 Meta-me no ar Que eu não estou a ver Quem é o Chico Meta-me no ar Ei Estão a dizer no meu chat Que tu tens de clicar na tua câmera Rita Para veres toda a gente Eu acho que é isso que não estás a ver Eu não sei Deixa-me ver na tua live Espera Clica na tua câmera Clica na tua câmera É por isso que não estava a dar Mesmo em ti Mesmo em ti Mesmo em ti Mesmo em ti Não Onde tu estás Tipo Não, não, não Clica no teu cabelo Clica na tua cara Clica na tua cara Caralho Que gênio Chico das babes Já te estou a ver Ok Agora vês os nomes Agora consegue ver melhor Não começa com merdas Quero saber qual foi o vídeo que vocês mais gostaram Chico Eu quero resumo do vídeo É para saber se vocês viram ou não Quem não viu vai já-se frosques Vai Primeiro Chico Não vale a pena estar aí a ver agora Não, não Não estou a ver agora Olha já sim Eu estou-te a ver aí a mascara pastilha Oliveira Estou-te a ver aí A ver o YouTube Oh visto Estou-te a liberar Apagadíssimo Estou-te a ver Estou-te a ver Não, Daniel Também te estou a ver aí Muito cegadinho Olhar aí E este no vídeo Daí com o carro 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 da Barbie Aquele carro bonito E vai para onde? Só para sabermos se viste Onde? Ei, não Sim, do levo Ai, que... Olha, para tu vês Que é tão bom Que esse vídeo Nem está no meu canal Caralho É do canal do Nuno Tchiii Então é pior Olha Ah Chico Chico, amigo Eu não acredito É lixado um gajo É lixado um gajo Apanhado, apanhado Chico, pronto Next Chico já sabe que não viu Ó, eu perdi bem aquilo Na cozinha com a Rita Que tu começas a ter Nananana Não sei quanto Macarena E depois estávamos com o cabelo roxo É isso E sabes qual a coisa Este amigo estiloso Eu sabia que havia Roxa é a minha co-favorita Ainda por cima Chico Tu fizeste Grande franga-abracho Estamos embora Acho que já podem todos Bazar Bicho, mesmo estás aí Com o PC aberto Assim a dar Não, não, não Eu Está bem, está Estou fã número um teu Acho bem, acho bem Next Sleio Abenço Chico Sério, que facada O moço assim mais Atravite, estás a ver O vídeo que eu mais gostei E foi quando te enviaste o quarto do rei no meio Do rei? Ai amigo Olha, olha Opa, que cara é este? Opa, que cara é este? Estou a brincar Vá Diz lá Encontraste ali umas coisas na gaveta Isso aí pronto Não se faz Imagina que aquilo era para usar nesse dia Eu mexi Não Que nodges Não mexi naquilo Estava lá Esse foi o vídeo Também gosto mais Aquilo da tua nova casa É Se eu ganhar o date Deve ter que me convidar a vir lá E dar uma olhada na piscina Ok, ok Se afaste porque ainda viste mais ou menos o vídeo Certeza que foi nas reactos do Alexandre Nem sequer foi numa canal Mas estás safo Eu sou fã número um É, sim É, sim É a minha vez Pronto Eu vou ser muito sincero E não me lembro se fizeste o vídeo da TV Que ofereces aos teus pais Mas eu acho que tipo Diz-se de oferecer a TV aos teus pais Eu quero tipo oferecer o dobro Do que os meus pais me deram E acho que tu já fizeste isso Estás a ver Mas também postei muito O teu vídeo da Quinta Mostrares às galinhas E se tu tens medo de galinhas De galinhas eu não tenho medo Mas de galas eu tenho Estás a ver Ok Gostei muito Só faz de convívio das galinhas Só faz de convívio das galinhas Porque é senão E posso dizer que tipo Não tens de ter muito orgulho Tipo nas origens Oh, obrigada Nas origens de onde vieste Para lá como eu tenho E também tens muito orgulho nos teus pais Como eu também tenho Por isso São a melhor coisa amiga É a melhor coisa É a melhor coisa E também os bossos Pessoal aí 18 anos É para estimar os bossos Não é para mandá-los à merda nada disso Depois que perderem é feliz Eu ia dizer da televisão As galinhas é o quê? Vai Próximo Eu ia dizer da televisão Mas como o China disse Vou dizer outro Aquele em que mostres da tua casa Logo Tipo Onde moravas E a tua escola Porque eu achei que Tu vieste assim Num sítio mais Sei lá Mais humilde Para conseguir subir Assim Sei lá Conseguiste vir num sítio humilde Para uma cena maior Amigo Mas também foi ao Colling Não é? Mas ok Não interessa como é que foi Que interessa que estás Não é? Ok Obrigada Next Então o vídeo Acho que eu mais gostei Foi aquele que fizeste nevar Nevar lá na casa A tua A tua felicidade Que eu parecia que tinhas Pai aí 12 anos Ou 13 anos A ver neve E a reação Na volta da casa Também foi engraçada Então era esse Foi esse vídeo Que eu mais gostei Quem é que fez a reação? O Numeiro Se não me engano E o Diogo Sim senhora Este homem viu o vídeo mesmo Que maior Que maior Que maior Que maior Que maior Amigo Os carecas Este homem nunca falha Percebem? You already know Libera este homem O vídeo de favorito Foi eu fiz chique Tatuagens de um dia E como prova Como vi Fizeste a progresso Acima do cotovelo Acho que é a única Que me lembro Ok Acima do cotovelo e mais Outra Não me engano Não me engano Mas tatuagens Tienes feito Foi a que eu gostei Mais por acaso Mas qual é? Mas qual é? Hã? Tá ok Qual é a tatuagem Que eu fiz? Essa que viste É o quê? É uma verboeta Ok Senhor Sim senhor Palmas O Jesse Beaver Se afou-se Não sei se foste ver Aí à merda net Mas se afasta-se Próximo Então ora bem O vídeo que eu mais gostei Do teu canal Foi mesmo em que tu mostraste A tua realidade Porque acho que Temos de nos lembrar Das nossas origens Mesmo que nos afastemos delas E não podemos esquecer O nosso passado Só para comprovar Que eu vi o teu vídeo Tu mostraste a tua quinta Mostraste as tuas flores Mostraste o teu galinheiro Este homem Viu que até falou das flores Sim senhor Que realmente passam E até tinhas que levar Uma para a tua mãe Que a tua mãe gosta Este homem Senhor Jesse Beaver A minha resposta É semelhante A do que o rapaz Falou agora Foi a setor Pela casa dos teus pais No vídeo Acho que falaste Sobre ti Vou ser sincero Eu não lembro assim 100% do vídeo Mas lembro que falaste Sobre ti Falaste sobre os teus pais Depois mostraste Mostraste isso Que ele disse E acho que curti Do vídeo Porque é uma cena Diferente aqui na tuba Estás vendo É toda a gente Que faz um vídeo Assim Ok Próximo Como é que é Corral de Moinas Como é que é Assim Os vídeos Que mais me marcaram Do teu canal Foi Ó pá Já não sei há quanto tempo É que foi Mas foi para ir há um ano Foi quando tu criaste Aquela com teu número Para ir engatar as gajas No Tinder Foi só um ano Foi em Dezembro Estás louco Mas eu não sei bem Pronto E a internet Corral de Moinas Para chegar É pelo que a cara Estava só Não Mas eu já não me lembrava Já podia ter passado Mas o que é que saiu O que é que saiu Foi esse vídeo Por acaso Eu vi E gostei muito Que Caguei-me a rir E assim Que me lembro Também foi aquele Cuxina disse Da televisão Que tu ofereces Aos teus pais Que foi um vídeo Até muito bonito Ó pá E também gosto De ver Não agora 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 Mas apareces Nas lives Do Nuno Moura E tu A falar E tu É só falar bem Que eu falo bem Só coisa que você Falar bem Já o Moinas Só afaste Next Então foi Também é recente É o da minha realidade Ele é vazou Ele é vazou Falaste da piscina Etc E tu podes dizer Ai tal Foste levado Mas tu és mesmo Muito humilde Se não fosse a tua maneira De ser Há muitas pessoas Que pá Podem ter fama E depois Não são boas Não fazem E o pessoal Acaba por não gostar Da pessoa Por isso Acho que ganhas Muito nisso Gosto muito Da tua maneira Obrigada Sneaker É impossível É impossível Não Obrigada Sneaker Estás aí Obrigada Olha o Chico O Chico já vazou O Chico já sentiu O Chico disse O Chico Diz que ficou sem internet Ah ok Ok Ele já está a falar Agora que já Toda a gente falou Não é Mas eu Desde o início Que ia dizer O vídeo Da minha realidade Porque a Dona Maria Aponta a couve É o máximo Ele viu e sabe o nome Da minha mãe Só para avisar Aqui toda a gente Ninguém falou Este homem Galinhas E quem me dera A plantar couve Estão bem como ela Ah pois é Ah pois é Rita O Chico já não volta mais Por isso eu trouxe um restituto Que é o irmão Do Peito Teixeira da Mota Que é o puto sneaker O que está a ver água Agora Está a ver água Dizem boas Dizem boas Olá 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 Tudo bem Então Mas ele cai aqui assim Então e agora Eu não sei nada dele Eu spawnei Eu spawnei Dê tempo aqui Eu Dei substitução Dei substitução aqui Do Mas fala uma vez Diz só a tua idade E responde só a pergunta E o teu nome Faz favor Eu sou o Afonso Afonso Ai adoro Trata-me por sneaker Ok sneaker Sneaker Da Mendoim Exato Exatamente Ele é mesmo Pronto Tenho 19 anos Estou a tirar o curso De marketing digital Na católica E pronto É tu Católica É tu É um bocadinho E é isso Ok ok Sneakers Agora Viste algum Então mas espera Pronto Viste algum vídeo meu Sneakers Ele disse que era Manos Acho que era Mas assim de repente Que me lembra Que são poucos É igual a ele É igual a ele Eu agora não ando Eu te fiquei Sem o pensar Durante os tempos Por isso Para olhar Estou e o chico O chico também Foi coisa que lhe aconteceu Foi isso também Deixa eu pensar Eu acho que o último Que eu vi A pensar Podes olhar para a câmera A pensar Não Estou com as mãos aqui 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 Estes meus meninos Já responderam todos Se bem me lembro Se bem me lembro O último que eu vi Acho que nem está No teu canal Que é o do O teu carro Foi o que o Chico disse Olha cá está Uma boa substituição Foi Chico que disse isto Bem o Sneakers Que disse a mesma coisa A Rita tem bom humor A Rita tem bom humor Não 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 Mas assim Não me lembro Pente cheiro da moto Tudo bem Estamos aqui para isso Agora a próxima vez Tens que ir ver E dar sub Porque certeza Que não és meu sub lá Olha Deixa eu ver Pois Vamos até passar para o próximo Aí Mano da linha de Sintra Como é que é? Já sou eu mesmo Sou eu mesmo Diz lá Um vídeo preferido Foi o que tu pintaste O carro do Nuno Ah Olhem aí O da linha de Sintra Que é meu sub Ainda não era conhecida Chansuz amigo Obrigada Diz lá Mas diz lá Como é que eu estou Ainda tu Tu chegaste lá Compraste umas latas de tinta Numa loja dos chineses E começaste a pintar O carro do Nuno de Moura E lembro-me perfeitamente Que tu jogaste ao O jogo do galo Foi amigo Ai Acarrei Tu faz-me dessa altura Não pode ser Estou a falar sério Eu lembro Destes dois primeiros vídeos Que conheci o cigarro Do Nuno com mil bolas Agora já não dá Agora não fui eu que enchi Foi ele que encheu o meu É melhor dizer que lá Antes que digam merda Aí eu salo Até vais dizer isso E nem fui eu Foi ele que encheu o meu Xiii Cliche Cliche Migo Vai Opá São muitos vídeos São muitos vídeos bons É difícil de sacar um Não é? É possível Entendo O Lívia Costa Contigo A saltar na piscina Na nova casa Opá Esse gostei muito Assim da vibe no verão Mas os verdadeiros Pá Seguem aqui No Insta Ritinha Os verdadeiros Cheguem no Insta E tu Veste um Direto Um stream Que estavas Com o Nuno Moura E ele estava Quase a puxar A cagar na casa de banho E tu não sabias Entraste pela porta E quase o apanhaste Assim De cuecas É muito verdade Se calhar foi Se calhar foi Muito bem Obrigada a todos Vocês são os meus Ó Ritinha Ritinha Peço-me interromper Fala-se que eu me lembrei agora Depois de precisar de falar De tu a nadar de braçadeiras Ai amigo Olha Mas por acaso Aprendi a nadar lá Mas já estávamos a nadar? Sei Era desse vídeo Que eu estava a falar Mano Você acha que vai sair? É sim Eu sei Mas não consigo Estar parada no mesmo sítio Tenho que andar sempre Para dar as braçadas Porque eu deixo Dar as braçadas a fundo Mas já estávamos Bater os pés E as mãos ao mesmo tempo Já 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 Ó Bens isso Fico feliz Pessoal Obrigada a todos Não é? Quem vai ser iluminado Ao Snickers Desculpa lá Mas pronto Olha Até já Tranquilo Tranquilo Não é? Não é? Tranquilo Tranquilo Muito obrigada É isso Olha Desculpa lá Chegaste agora Mas já vais Não Não Tranquilo É o que é 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 Obrigada Beijinhos Ó Soares Onde é que tu estás? Eu estou aqui Eu não tenho a web ligada Eu não sei fazer aquilo Tens que me ensinar O Torres Fest Assim que tens que me ensinar E se assim Liga assim a web Na live E no Discord Tens que me ensinar Ok Ok Ele é bonito demais Para se mostrar aqui O micro não está da vitrine Ela está a falar Ela está a falar Ela está a falar Ela está a falar Para o cheiro Está a falar Para o cheiro Mano Quem é que a gente vai ganhar Este future date Mano Este future date Chico Quem ganha este future date Bro Quem ganha este future date Vai Agora Na ex É outra pergunta Sim Sim Hoje não há desafios Nem reboots Mano São muitas perguntas Quantos anos tenho a minha cadela E o nome também Toda a gente vai saber Anjos Espera Olha 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 É já para quicar o China Está sempre Sempre a mandar Com as minhas perguntas O que é Ó China Está Avança Bom dizer que tem 50 anos Não As queijas também não têm Infelizmente Para você A gente sabe quem é que é Estou a cadela Faz uns anos Está calado Eu é que sei Está bem Estou aqui Vai Começa Oi China Fala menos Bah Ok Aqui eu tenho um bocadinho Desvantagem Sou o primeiro Eu lembro-me Que tu tinhas Uma queda assim Tipo branquinha Assim meio Morninha Não é Viu uma foto No teu Instagram Eu vi-te numa altura Que tu tinhas uma foto Tipo como vinhas de cadelas Breca morena Eu vi-te numa altura Que tu tinhas assim Uma coleira Para três cadelas Que eram umas três iguais Não iguais Disse-lhe eu bro Duas cadelas Não é duas cadelas Mas a Rita faz as perguntas Que ela quiser bro Ninguém tem que mandar Na Rita Ok Mas pá É difícil Teres a câmera Nos exítios Com a vez Essa tua foto Com três cadelas Só me lembro disso Manam-me dê Modric Ah das cadelinhas Ok Elas não eram minhas Eram de um amigo meu Ah não 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 Então a outra Eu lembro-me por acaso Se fosse uma idade assim Ocalha Pai é preciso ser Sério Deve ser completamente Ocalha Não é Não é Não é Não tenho visto nada Nem nada Só que no que está a vir Agora me mando na cabeça Padria Dois anitos Três Ok Linha de centra Então a cadela Chama-se Taro E penso que esteja Ou tenha Um ano e meio Ou está quase a fazer dois Não estou a erro Certo Galinhas É Tazinha É Tazinha Do vídeo do Caí Eu lembro-me disso É para a idade Não me lembro Não faço ideia Lembro-me que tu te chamaste Tazinha à cadela Mas Eu vou arriscar assim Dois anos Ok Igor Acho que tenho três anos É óbvio que é Star Ok M1 Amigo Estão-te a dar o falo Maninhos Estão-te a dar o falo Então a cadela É muito bonita Chama-se Star Anda cá Star E tem dois anitos Acho que sou eu Eu não sei bem a idade Mas acho que é mais ou menos isso Marvel É uma cadela branca Meio amarelado Penso que tenha dois anos E chama-se Star Zorro Então Eu penso que tenho dois anos O nome é Star É uma Lulu da Pomerânia E só os real ones É que a seguem no Insta Meus amigos Bem jogado Bem jogado Bem jogado Bem jogado Copy paste Copy paste Bem jogado Oliveira Oliveira A Cidade Tem dois anos Ok Oliveira Pinheiro Então a Starzinha Tem dois Quastros anitos É tu e do Diogo Que é ali Guarda compartilhada E pronto É só isso O Minho é do Diogo E ele é que diz no Insta Ele é que diz no Insta Ele também vai preso Também vai preso Também Desculpa Durante muito tempo Não é Vai Caramba Podre Filho Star Caramba Tem um pouco Eu tenho que copiar Também sigo no Insta Sites que eu mostro Que tu é ao lado Certo Tu vais seguir agora Não 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 Eu mostro-te mesmo Eu mostro-te mesmo Calma calma Oi oi Deixa focar Ela tem muito seguidos A minha tozinha É verdade Linda Caramba Seguiste agora Podre Eu tenho que ir Dois anos e dez meses Para ser diferente Ok Três dias China Pai eu sou bom de dizer assim Olha tu não me enerves Oh China Que é isso Uma estrela Que linda Parece uma estrela de natal Lulu da Pomerânia Dois, três anos Ok Alex Estou-te a dar Podes clamação em Insta É o Slay É o Slay Slay, Slay Pois é Slay O moço fala para a cadelinha Ela chama-se Star Pois clamação em Insta A dada da cadela foi dia 5 de 2 de 2009 É branco, um branco sujo Eu ia dizer isso no final Mas foi 5 de 2 de 2009 Sujo Calma E que recebeste a cadela Olha porque estás aí a ver o vídeo Mas a cadela não Não, não estou a ver nada Não estou a ver nenhum 5 de 2 de 2009 Não, não, não A cadela não sou o seu vídeo E a tua cadela O Nuno Moura fez um vídeo sobre ela Hum É de ele Exatamente Não é de cá de ele nenhum É de tua e do Nuno Certo É do Nuno só Mas é minha Eu pago em serviço Muito bem Slay Como já toda a gente diz Do Yob É a starzinha Braba Braba Acho que tem 2 anos Tem assim Coisa Acho Parece E ela é fofura demais Até acho que já apaixonei Como diz ali Fofura demais Eu já apaixonei É a coisa mais fofa que tens É, pois é verdade A minha tacinha Então, tiveram todos Muito, muito perto Muito, muito perto Bro, ela sabe Pois estou Estou só aqui a fazer contas Só Ela tem 2 anos E 6, 7, 8, 9, 10 2 anos e 6 meses Ou 2 anos e 7 Está quase a fazer 3 E vou até que eliminar O cliques Clique Amigo, não faças isso Eu não sabia o nome dela quase Pronto Só por isso, amigo Desculpa Estou o primeiro que fosse apanhado Oh, China Se vais falar Vais-te levar já uma cabeçada Primeiro, oh, China Ah, então diz lá Pronto, eu posso falar Eu posso falar Já agora Olha, tu estávamos a dizer assim Imagina A star tem 2 anos e 6, 7, 8, 9 6 meses Olha, agora fala muito boa, Ritinha Foi, disse Mas está até com o disso Certo? Sim No mês de 5 de 2019 Agora faz as contas Em 2019 No dia que eu te falei De 2021 A ver se não dá o processo Pronto Oh, Slay Oh, Slay, parabéns Ganhaste uma taça cheia de novo Calma Ai, adoro Tchau, Zao, mano Tchau, Zao, cliques Tchau, Zao Tchau, cliques Tchau Tchau Só porque eu não estava em casa dele Fui eliminado Só porque Quê? Pronto Olha, fiz o que eu te digo, amigo Muito obrigada por estarmos aí Outra pergunta Pessoal, ajude-me aí Já não tenho criatividade Já, já Vamos para a deita agora Siga Vamos lá todos assim Quanto tantos não Isso é para mim Jesus Espera aí Então é assim Olha E vou dizer a pergunta E sugadinho Oh, Xina Sugadíssimo Percebes? Pronto O Xina já está Ele já está Ele já está Ele já está Ele veio aqui Só Só para mirar Com as minhas perguntas Este Xina é impossível Que eu vou lá à Irlanda Fode-lhe o focinho Que eu não estava Duvido Duvido Mas o que Tu Tu, olha lá 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 Comporta-te Então Vamos ver O meu O meu primeiro nome Qual é o meu primeiro nome? Talets Tudo a pesquisar Oh galinhas Eu estou a pesquisar Eu estou a ver Estou a ver o pinheiro Eu estou a ver Oh apanhadíssimos Apanhadíssimos Bora começar Bora começar Talets Esta é uma Olha ele a pesquisar Queimou Olha o meu livro Não foste ver Ali O pinheiro Não é Olha ele Estou a pesquisar Olha ali Olha Eu estou a pesquisar Eu já tenho a minha resposta na cabeça É o pinheiro Ei Nem Nem vale Nem vale Estou de cabeça abaixo Olha Isso é um abuso Eu só Eu por acaso não me lembro Que foi mais assim A cena de Ser Ritinha E ficou na cabeça Ritinha E infelizmente Não me lembro Está Alex Slay Amigo Ora bem Eu conheço Ana Rita Ok Next China Eu também podia dizer Ana Rita Mas Rita Santos É fixe Gosto de Rita Santos Mas eu podia te chamar De muitas coisas Foste ver ao Facebook Não fui ver ao Facebook Não Eu estou com uma caneta Na mão De um telemóvel Flá Segar Eu sei que numa entrevista Eu ainda me lembro De que me chamaram Rita Santos Por isso que me lembrei O meu ultimo nome é Santos Mas o meu primeiro é Eu vou ser desesperado Eu não me lembro Mas se eu chamaram Ele é muito amor Apanhadíssimo O China apanhava Olha o momento que eu queria E o China vai de ver a ela So brincando Slab Slab Dis-me Pai Se excuse Antes do Rita Mas depois ife Antes doONG Eu Do que eu? Já pensaste? Já tenho o primeiro nome, eu tenho. Acho que é Rita, acho que é Rita. Acho que é Rita, acho que é Rita. Então o meu nome é Rita Rita. Ok, ok, se não for Rita é Ana Rita. Primo Pinheiro, amigo. Ahn? Sei, ou para mim é sempre posto Ritinha, ou mulher da minha vida, por isso... Por isso eu nunca pesquisei o teu primeiro nome. Foda-se, ninguém sabe, Jesus. Oliveira! Que tal, estás aí a meter uma peta para apanhar o pessoal. Hoje eu também, eu acho que o teu primeiro nome é Rita, e sempre te conheci por Ritinha, por isso nem o meu trabalho de pesquisar. Então vá, mas diz lá qual é o mesmo meu primeiro nome, sem ser Rita. Atenção, não é mesmo Rita o meu primeiro nome, juro. Epá, não sei, mas acho que fica bem Ana Rita, não sei. Próximo, Zorro. Então, eu sempre conheci por Ritinha, não vou mentir, mas se for para dizer o teu primeiro nome Eu me diria que era Ana, e depois, pronto, Ana Rita Santos. Ok, Marvel. Eu acho, eu acho, não tenho 100% de certeza. Ana Rita Santos Pinheiro. Pinheiro? Porque és Pinheiro? O que, não tens Pinheiro no nome? Estou-te a dar aos semaninhos? Não. Ah ok, eu só estava aí a dizer para si eu ter ouvido isso. Ah, porque é ele Pinheiro, é isso? Ah, estou a perceber. Menino, aí da Corral de Moinas. O primeiro nome é Ana, e eu conheço por Ritinha também, e eu gostava que a Ana, a Ritinha, viesse aqui um dia a Corral de Moinas para lhes mostrar isto. Ó amigo, e eu vou com certeza, juro. Juro que vou. Igor, next. Eu acho que é Ana Rita também. Galinhas. Não faço ideia, sempre foi Ritinha e sempre há de ser Ritinha, portanto... Estou a fuzida, acabou, vocês enram o povo, Jesus, como é que eu vou fazer isto? Estou-te a dar fala, Maninhos. Se eu estivesse a dar um palpite, eu dizia Maria Rita. Fez cara de Maria. Maria Rita é muito bonito. Muito bonito mesmo. Enzo! Mariazinha, deixa-me olhar. Hã? A minha resposta é a mesma que a do Galinha, era a Maria Rita. Ó Enzo, ó Enzo! Senhores! Ó, antes de mais nada, ofereceram um sub ao China aqui na minha live, China. Estás a entender? O China é que ofereceu, o China é que ofereceu. Eu é que ofereci. Ó Rita, eu é que ofereceu o teu modo. Ah, pois foi! Foi o China que ofereceu o meu modo. Afinal, obrigada, China. Foi para te safar-se para não ir já ver ela. Ai ó, talk to you! Pronto, então, quem é que eu vou iluminar? Então, acho que só... Quem é que disse Ana? Só para... Quem é que disse Ana? Eu disse Ana. Eu disse Ana. Estamos depois. Eu fui primeiro a dizer Santos, por isso eu fui melhor. Ó China! Manso! Mansoiva aí! Quem é que disse Ana? Eu disse Ana. Qual é Manso? Boas doutor! O Oliveira acho também disse e o Zorro. É, agora todos disseram Ana! Vocês! Eu tinha dito Ana! Eu disse 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 Ana Maria! Não! 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 Mas não é Ana! É Carmo Linda! Nunca ia a desenhar! Carmo Linda! Eu acho que... Carmo! É Carmo Linda! Está tudo bem! É Ana! Está tudo bem! Ana Rita! Ana Rita! Ana Rita, sim sim! Está tudo boninha! Ai não! Pelo amor de Deus! Não façam isso! Agora o que é outro é isso? Fosso! Fosso! Ah! Ordem alfabética! Pfff! O primeiro e de Bella vai ser daqueles que errou por ordem alfabética! Eu não sei! Está o Enzo! Ei! Ei! Enzo! Não amigo! Margensu! Desculpa! Foi mesmo à toa! Enzo! Obrigado! Fica combinado! Quando me viste... Arreboot! Hoje não é! Tranquilo! Enzo! Beijinhos! Fica bem! One love! Obrigada! Jesus! Próximo! Ai como caralho! O que acabou de se perguntar mais? Que número é que eu calço? Não! Não pode ser! Pois vão errar todos! Já percebi a lógica! Obrigada! Por esse gênio que tu és! Vai ser perguntas sobre nós! Ok! Pergunta sobre vocês? Coisas espíritas! Então então eu vou escolher! Consoante tipo... Aí... Imagina uma assim! Pode só ler o que eu escrevi aqui? Ah! Podes! Imaginem! Porque é que eu não queria saber por vocês! Porque depois vou ter que escolher uma pessoa! Assim é quem erra as cenas sobre mim! Percebem! Não estou a ter favoritos! Isso! É diferente! Pode deixar de dizer! Assim avalias a melhor resposta! E a que foi mais elaborada! Ok! O que diz lá a China? O que é que foi? Pá! Olha! Lê a puta da cabra! Não consigo ler! Mas tu achas que eu também tenho o quê? Tenho os binóculos! Ah! Pronto! Ninguém quis saber! A China! Obrigado! China mútu! China mútu! Ah! Tipo! Tu podes perguntar tipo sei lá! Tipo! Quais ideias? Ok! Eu tenho aqui a pergunta! O deito preferido já! Já! Um sítio! Um país! Não sei! Um restaurante! Então deixa-me ver, deixa-me ver, o vosso país preferido, um país para vocês irem viajar e que me levassem Um país Galinhas Um país para ir viajar Qualquer linhas, vocês têm que ver os meus stories, cá há um país, quem disser vai ficar 100% Pelo amor de Deus Eu buscava, tínhamos que ir à Jamaica, não sei, é uma vibe diferente, diferente do resto do mundo Galinhas Caso ninguém queira ir lá Manos, vamos por isto 250 salos, vamos para a hora, Manos O Brasil é maldito Quem é que é a Ornei? M1 Eu levava-te à América Saudita Marvel Santorini Zorro França França Ok, a França tem, França é grande Estou a brincar contigo, França conta, vai, Oliveira Mónaco Mónaco Pinheiro Eu a ti levava-te à Tailândia Ok, Saulo Estados Unidos Quem? Estados Unidos China China Não vou contigo lá não, só para te avisar Está bem, Alguém tinha, só para provar, imagina, eu não te levava só um sítio, imagina-se, eu levava-te ao sítio que tu querias, que eu sei qual é, mas em primeiro lugar e ao sítio que eu queria que era a Noruega para vermos o sol da meia-noite Em segundo lugar, como se uma pessoa atenta a tuas histórias, ele levava-te a onde o Alexandre Santos foi Ok Selei Bem, como eu disse, e vou dizer outra vez, ele levava-te às Maldivas, primeiro, depois passaste pelo Dubai Ok Thales Oh Thales, a minha esperança és tu, amigo Eu, eu, eu curtei a de ir aos Estados Unidos Calma, calma, mas Um país assim tropical, que o Cordobo é de vibe assim praia e tal Podíamos ir para as Caraíbas, pronto Ok, ok Então, o meu país que eu quero muito conhecer, diz aqui Maldivas, mas é uma cena com o Nuno mais, mais que era o Nuno Eu, o meu primeiro país que eu sugeria seria o Brasil Thales, a sério Quer dizer, és do Brasil e nem dizes Brasil Mãe, 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 não me tires, faz favor Meu Deus do céu Não, quem vai é só porque, pronto, toda a gente aqui deu o máximo, não é? E todos quase acertaram Maldivas, toda a gente foi perto Olha o Chino a pensar, estou fodido, vou eu Não, Chino, ainda não és tu Sabes? É assim, ó Corral de Monas, eu gosto muito de ti, mas Arábia Saudita? Estás a brincar? Eu disse, América Saudita, que é... Ou isso, tu também sei onde é que isso fica É o Dubai Oh não, 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 eles já foram todos ao Dubai, pronto, de todos, olha, Dubai não, que eles já foram, amigo Love you, prometo que vou, és o maior Atenção Ai, já tu foi assim, coitadito Ele já volta, ele já volta Ah, ok, ok, ok Isto não arributa, isto não arributa, está ali Não, não, não É só porque eu não sei o que é que é a América Saudita, aquela coisa Dubai, Dubai, eles já foram todos, não quero ir Oh, Ritinha, não existe a América Saudita, existe a Arábia Saudita Ele disse que eu não gosto depois Ah, ok, ok, ok Eu gostei dele, ele era muito engraçado, mas pronto Vamos então O que é que vocês querem aí mais, pessoal, digam aí no chat Um deito contigo Ah, era no chat, desculpa Mas era, oh China Hum, deixa ver Então, qual é que é o vosso sonho? Sim, o vosso maior sonho? Talex Ah, o meu maior sonho é... 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 É... Eu faço... Eu faço streams, era viver das streams Ah... Dar tudo à minha família, tipo... E poder ir para o país que eu... Que eu... Que eu... Viver num país... Onde eu queria Que é o estado de inglês Então, peraí, não vai falar em família Porque já sabemos, vai tudo dizer o mesmo, não é? Que todos... É, é, vai tudo dizer o mesmo Então, é... Era viver... Era viver das lives também Ok Talex, viver das lives O meu maior sonho... Era poder... Ah... Acabar o meu curso Que eu vou completar... E poder ajudar as pessoas... Que mais necessitam Com as possibilidades que eu tiver Ok, amigo Mas aqui estamos a falar que não vamos falar em família Por isso assim... Eu não falo em família Oh, pronto Mas isso toda a gente nerve-se Diz uma cena que tu queiras mesmo para ti, imagina É... É tipo... Acabar o meu curso Ok É só isso Ok, muito bem Xina Oh, Ritinha Eu sei que te acesse para não falar de família Mas imagina Eu... Emigrei Pá, e eu... Pá, e hoje tipo Tive mesmo noção Que imagina, dinheiro não é tudo na vida E... Estar longe tipo da minha família Longe de amigos Pá, o dinheiro... O dinheiro não compra isso Todo o dinheiro que eu ganho cá Tipo... Nunca vai comprar tipo Amizade e os valores maternais Por isso o meu maior desejo é... Conseguir voltar para a vida da minha família E ter uma vida estável Mas tipo o meu maior sonho mesmo Sim É ter tipo uma família Ok Salo Pá, é viver para os states E viver tipo faz conta Criar conteúdo lá Mostrar o que eu faço Às vezes é tipo o Greg Sim Tipo isso Ok Pinheiro Então o meu sonho era conseguir Vingar no mundo do futebol Que é aquilo que eu faço Desde... Desde que me lembro E acabar... E conseguir começar E acabar O meu curso direito E se pudesse... O mais rápido possível Ser adotado Curtir pelo Nuno Pá... Oliveira O meu maior sonho era... Era conseguir ter sucesso no mundo do motocross Também só comecei há pouco tempo Mas... É uma coisa que eu adoro E um dos meus maiores ídolos no motocross É mesmo o Fox Ok Não sei quem é Mas tu sabes Estamos nisso Zorro Então O meu maior sonho é Poder acabar o meu curso E poder formar o meu próprio negócio Porque... Poder formar o meu próprio negócio Juro que eu entendi isso Poder formar o meu próprio negócio Ok Mesmo que seja difícil É um dos meus maiores sonhos Desde criança Ok Marvel O meu maior sonho Barro objetivo de vida É ter uma vida estável E consegui viver das extremos Ok É sentir-me realizado Constituir uma família Eu sei que não me disseste Que vou falar de família Mas já Minha mãe é meu meu pilar E era ajudar a minha mãe Boa noite, meu ponto Boa noite Ok Helinhas O meu sonho já não pode ser concretizado Nem vai-me a sonhar Não custa nada Portanto queria ser piloto de Fórmula 1 Ok Exatamente isso Epá, quem é que eu vou agora? Estou foda É que tipo Parece que eu vou quicar uma pessoa Que não quer que o sonho se realize Jesus Sei lá Pessoal Ai foda-se Olha o Soares Eu vou-te odiar para o resto da tua vida Juro-te Juro-te Devia-te nascer um pessegueiro no fobó Só tenho a dizer isto Soares Estás a perceber? Ai Vai nascer Vai nascer Vai nascer Vai nascer Pois também acho que sim Vai ser Também por ordem alfabética Olha vai ter que ser Foda-se Vai ter que ser São galinhas Não É por ordem alfabética Sou eu Oh galinhas Desculpa Olha vai ter que ser Eu queria que ir cá por um sonho Por sério? Não, não, não Desculpa Eu vou dizer que os dois foram um gosto mais de Timon Adoro galinhas Obrigado Eu vou ser muito sincero Ainda bem que o meu nome é China Cai e não é Bernardo Se fosse por ordem alfabética Ele já tinha sido expulso Olha galinhas Obrigada Um beijinho para ti Fernando Daniel A sério Olha, olha Eu meti um tweet A dizer que tu me chamaste Fernando Daniel Mas eu não perdoou que fez parecências com ele As orelhas As orelhas Caralho Estamos a dizer Eu acho que é as orelhas Acho que é as orelhas Acho que dá para ver por aqui as orelhas Oh Estou-te a falar a sério Eu até vou dar retweet Vocês acham? Estão a sério que eu estou a falar Juro Ok 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 Obrigada Beijinho Obrigado Beijinho para o lentejo Obrigadão Beijinhos Então próxima pergunta Deixem ver O nome do meu irmão Pergunta lixa de Talexas Estou Os nomes vêm sempre para mim Estadinho Oh É o nome Uma pergunta É o nome Para pesquisar Para pesquisar Outra vida Sim desculpa interromper O Talexas foi quem começou Há pouco Agora este que é o Igor Ah pois foi Pois foi O grande da China Até o Igor Pronto O grande da China Agora Acho que é Ricardo Maurício Próximo Zorro Eu acho que é Ruben Ok Oliveira Alguém sabe o nome? É pá não sei mesmo Vou arriscar Vou dizer Francisco Tinha A Ritinha mano Não era para vir hoje bro Acho que é Ruben também Está seguindo a tropa a Ritinha Sal Eu acho que é Tiago Agradeção a Ritinha por estar cá hoje China A Marvel Parabéns É Maurício Leio Maurício Paulo Maurício Maurício Zão bravo Alô Olha agradeção ao Marvel e ao China Se calhar já Se calhar já Então temos aí o Igor O Zorro, o Oliver e o Zorro Que não acertaram E destes três vai por ordem alfabética O que não errou O que errou dos quatro Pronto Tchau o Igor Tchau o Igor Igor Beijinhos amigos Todos vão para ti Tchau Cuidado com a ordem alfabética Mano vou ser eu Vou ser eu a seguir mano Olha o Marvel Ele parece um sobrinho Eu juro Parece tia dele É pegar assim de sobrinho Parece quem Parece quem Ele tem uma marca de sobrinho só Ritinha Que é o China Manso Próxima pergunta Vai ser Se vocês sabem tudo Oh Marvel Como é que tu acertaste que era Maurício? Sou fã Sou fã Desculpa interromper Só sei que vi o teu irmão Ok E ao Soares Nós estamos a arrumar muito tempo Ou é costume demorarem? Não, não É tranquilo Estou aqui até às duas da manhã Três Ok Então agora vai ser Eu é que sei Oh China Percebes? Clube Já para assim desgalha Clube, vosso clube Pera aí Manos Fazemos desafios ou não? Qual é o meu clube? Fazemos desafios e reboots O meu Bora começar Reboots não Mas se calhar desafios Tu mora Estás onde? Eu sou de Viseu Faço? Oh Eu espero que seja do Porto Eu vou arriscar Porque é o melhor clube do mundo Não vai haver reboots Mas vai haver desafios China Pera aí Pera aí Oh China Sim eu vou falar com ela Eu falo com ela a seguir Pera aí Traz a uma cena para mim também Estou com cedo Eu falo com ela Falo com ela Ai vai a seguir já Já foste? Já De três em três a somar Onde vai um bom todos A estrelinha a acompanhar Você não percebia essa letra? Estou a brincar É... Não é, não é, não Ah ok Estava a brincar Estava só a contar uma música Pai Eu acho que tu devias apoiar o clube da tua cidade Académico de Viseu Já teve quase a subir divisão É isso É isso Oh 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 Não vai cagar Diz lá o clube Não é académico Olha então Pai eu acho Eu... És de Porto Próximo Tens que ser do mágico de Porto Próximo Não acabei Não acabei Não acabei É a Ritinha do Enfica Ó Tólica Ah Ai Estavas tão bem calado Oh China Eiii Está se fodeu A Ritinha do Porto E eu sou do Viseu das Pequeninos Cá 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 Oliveira Eu acho que a Ritinha do Benfica dos campeões do Porto Zorro Mas ela é do que? Ela é do Porto Ela é do que é Manos? Marvel Benfica Este puto Marvel é o maior desta merda Pá Ah Slaus Eu sou bem fiquista Caraca Estou a brincar É tudo o Porto aí Jesus Ah eu sou do Benfica Eu por acaso também sou do Benfica Eu sou do Benfica Eu sou do Benfica Eu sou do Benfica Então Prontos Ritinha 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 Qual é que foi a tua reação ao saber que o Sporting foi campeão? Eu não liguei Eu vou dizer Eu já liguei É a minha piada do mundo O Sporting é campeão Não liguei muito futebol Mas hoje também a mereciam, não é? Espero que se saibas que eu sou do Benfica O mundo está a acabar O ano passado foi pandemia Sporting campeão Ritinha Ritinha Ele ganhou o Sporting Não interessa Para a Manovisão Ele ganhou 3? Foi 3? Quando ganhou? Ele é perigoso Ele é o Oscar Tacuara Cardoso Que lindo Hum É país belo A paródia alfabética Só se deu o Marvel Deixa eu ver se consigo ligar Eu não queria lixar ninguém Mas porquê que não se começa por baixo? Porque é É É É Não Olha aqui Olha aqui Benfica sempre Benfica sempre Eu vou tirar isto Se calhar assim É por baixo Se calhar assim É por cima Ok ok Caraca Por cima Encima Acima Não Ritinha Olha aqui Benfica Benfica Ritinha Ritinha Amigo Beijinho Beijinho Tacuara Então próxima Deixa eu ver Olha isto não vai alterar os números O Swag Trata ai disso Quem é que alterou? Eu vou tirar Na moda Dinheiro Coitadinho Não deixa estar, senão está sempre o Tales também. Era para o Troll, era para o Troll. Vamos para a próxima. Desafios é com três, é três. Não é agora. Um, dois, três. Então, qual é? Deixa-me ver assim. Como é que chama o meu sobrinho? Começa por baixo ou por cima? Acho que ele é por baixo agora, não é? Acho que sim. Então é o Marvel. Ah, Simão. Próximo. Olha, não estou a ouvir. Oliveira. Oliveira foi abaixo. Fala o teu primeiro. O Marvel disse o quê? Simão. Simão, Simão. Pai, acho que é Pedro. Pai, para mim é Simão. Simão. Pai, para, para. Fui abaixo, fui abaixo. Já disse. Simão. Simão? Simão. 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 Olha, amigo. Vamos ver. Acho que é Simão. Agradeço a Marvel, que eu devo ter ali um fã-club meu, de certeza. Fiz um vídeo do teu irmão Simão Pais Santos Não acertei? Isto é problema de alfabetica Caralho Marbles faz um teste e lá e esquece Uma tira vindo da vontade Fiz a fase de grupos para ele É Mas obrigado pelo longueiro Mas depois eu digo Agora assim para não carregar cenas O único que errou Quem é que disse Pedro? Foi Pinheiro, não foi? Ou foi Oliveira? Pinheiro Eu não quis dizer a cena do Marvel Só que a gente disse, devia ter dito Pronto, olha, desculpa amigo Um beijinho amigo Obrigada Vocês são todos bue, filhos, curto bue Olha uma senhora, estamos aqui a chegar ao top 6 Tipo, tenta fazer perguntas Tipo, não Alguém não saiba, estás a ver Mas que é a Soares, não é? Ora bem A Soares, China, então China Pode dizer que é o antepenúltimo Da ordem do alfabeto para ir de Pequicar Não é? É o antepenúltimo nisso Então, deixa-me ver Desafios é que eu te vejo em 3 manos 3, 3, 3, 3 Ok, geral E tipo, encontraste tipo com as tuas cenas Estás a ver? E a pessoa que tipo mais se afastar da tua resposta Ok, os preferidos O que é que tu disseste? O que é que tu disseste? Os preferidos, comida preferida Pode ser a minha ou a sua bosta Vocês é que escolhem dizer Ah, é a minha, a tua Eu vou ser sincero Eu vou pelo Aquele vídeo que tu fizeste, o frango à brás Ok, play Mentira China E não vão repetirem Vai Vai, olha como tu também, olha Pai, eu não vou repetir ninguém, não é? Mas pá, eu vou dizer assim Eu adoro muito francesinha Mas também não descarto um bom churrasco Estás a ver? Pai Eu tenho a sorte de ter uma boca sagrada Mas senão é o que? Oh, Carlos, tu és mau Pai, eu conto tudo mas Por mim Tem que ser uma francesinha Mandar um abraço para Fafid e a Ritinha Que não precisa de Vóculos para ver Oh, Coise Oh, Ritinha Doaram 5 paus Podes dar um abraço ao Coise? Ah, Coise? Coise Coise um abraço Imagina que eu... E o China também E o China também doou dinheiro? Não, o China também manda um abraço Ah Coise, Coise, Coise O que é que o China tinha dado dinheiro? Oh, Coise Vai para a puta que te pariu Salo A minha francesinha Obrigado, Coise Obrigado, Coise Pai, eu quero que vieses comer aqui a francesinha da minha mãe Que ela eu conheço O que é? Oliveira Oh, bro, tens de estar mais aqui, Caldas Já és mau, bro Estás a ver, mano? Tens de estar mais tempo aqui, mano Ahn? Tinha duas motes Não, a minha é Oliveira Lasanha, ok Marvel A minha é francesinha Ou um sushizinho assim de leve Tens de escolher um Ah, francesinha Então é assim Eu odeio francesinha, sabe? Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto Juro Não consigo Como é assim, mano? Então está Jesus Ahn? Como é que vou fazer isto? Acabei de ver Yashina Tu és de Biseu E não sabes eu como uma chanfana? Sei que é uma chanfana Mas eu não gosto de chanfanas também Que aquilo tem lá bocados de coisa E tu gostas de francesinha, por acaso? Não Eu disse três pratos Churrasco Tu adoras churrasco que fazia lá na casa Pô, eu também dizia-me deste todo Calma Então é assim Vamos fazer assim Ela pediu um grado Queres fazer outra pergunta? É melhor É melhor Desculpa aí Vamos fazer outra pergunta Não é bom Ai, agora não quero me levar livre de vocês Sério Vamos coxer uma casa Vamos coxer uma casa Pessoal digam aí o que é que eu pergunto também Mais vale nem comer casa Pode, deixe-nos conhecer a nós Nem nos conhecestes quase Ok, então deixe-me ver Conheceres a vocês? O que é que eu vou perguntar? Sabem que eu já não ando disto no Engat há muito tempo Já perdi o jeito Agora coxer uma casa Estilo de música preferido Vai É isso mesmo Obrigada Obrigada Agora começa por cima Marvel Se não se pode dizer um estilo Não vamos dizer tipo 3 É verdade Pronto, é isso Concordo com o Chica Mas é tipo uma musica Ou mesmo estilo tipo hip hop Não vai ser uma musica Pode ser o que tu gostas Pode ser o que eu gosto sim Ou o que vocês gostam Eu curto assim De um funk Era uma musica Então Eu não sei qual é que eu sou Tipo o tipo Mas é aquela do MC Kevin Ok Oliveira Vamos assar o meu chouriço pela noite dele Coisa Obrigado por mais 5 paus Não vão repetir agora Não vão repetir as coisas Dilemas Obrigado bro É funk E gostas da maçá verde Foda-se Obrigado Coice Eu não consegui escolher uma moça Comenta ai pode para o VIP 10 paus é VIP Marília Mendonça Ok Thales Pode ser Macarena Ah não 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 sei quantas Macarena Ahn Eu vou falar porque não conheço mesmo Sala eu não conheço juro Não sei como tu falas desculpa amigo É depois VIP Ai eu conheço Ai eu conheço a musica amigo Não sei como eu ia cantar Diz dilema o nome da musica Ai pensei que o dilema era os senhores Olha Sal Olha Sal desculpa Tranquilo tranquilo Olha manda um beijinho ao Cristiano Ronaldo Beijinho 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 Oh Suaga se tu ficaes a live toda sem falares Eu falo com chefe Eu falo com chefe Ok ok Ó Tazinha não é para fazer pipi aí no chão Vais apanhar Ó Rita O monchete tipo imagina Eu antes fazia desafios mais hardcore Mas agora ultimamente tenho feito desafios mais tranquilos Tipo uma lap dance Tipo o pessoal a fazer uma lap danceita A dançar uma cantar uma musiquita Nada de especial O pessoal estava a pedir para fazer desafios Tipo quando tiverem 3 pessoas Que é o que é Tipo Tu tens muito tempo ou não tens O pessoal é que estava a pedir isso Eu não tenho muito tempo Só tenho que daqui a bocadinho Só levar a Sazinha a fazer xixi Mas de resto Tipo não é nada de especial Não vais pôr-los a beber azeite Nem essas coisas Ai não É só para uma pessoa rir-se mal no local Tá bem Então olha diz aí o teu chete Para escolher uma pergunta Soares Diz que eu mandei escolher uma pergunta Porquê que não é o teu chete que escolher uma? Porque eu já sou monchete Eu estou a ler as monchete Chete Digam ai maninhos Estás todo borradinho de sorte É o que? Percebes? Que merda Aí manda-me Oh Quaze manda-me outra vez Por ai Oh Soares diz ai uma para eles darem agora Manos que é que a Rita tem a me perguntar se a favor Oh Quaze diz-me outra vez porque eu esqueci Diz-me comenta aqui Isso sempre é O que é que vocês fariam Ao vosso maior inimigo Ouviste Ritinha? Vim 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 Chino O Quaze disse que Pais um Chino Vem um deito comigo Para podermos lançar a minha chouriça Pela noite adentro O Quaze Olha e esse gajo que mexeu para o pizza também Alex Alex Olha Obrigado pelos 5 Pus 10 pau as coisas Foi no coração Obrigado mano Primeiro Mostrava quem é o mais brabo Só para ele ficar Dá-lhe um pouco assim mais de inveja Mas depois mostrava que Que não sou aquilo que ele pensa que é Para sermos inimigos ele não deve curtir de mim Então já Mostrava-lhe que Que eu não sou o que ele pensa E o que ele pensa não é isso? E tentava mudar a opinião dele Sinceramente Ok Slay Ora bem eu não sou muito empurrada O que que eu fazia? Qual é dito? Eu ia ver o que se passava O que que ele tinha contra mim O que que é dito? Em seguida Ia tentar perceber O ponto que ele queria me fazer Estás a ver? E depois Ia a ignorar Ou ia automaticamente Parei para bocas Eu não sou uma pessoa que guarda rancores Os meus valores são Eu consigo perdoar as pessoas Do mal que me fizeram E mostrar o melhor de mim Os cães ladram e a caravana passa Então Oliveira? Eu considero-me uma pessoa amigável Não pensa que tenha nem amigos Mas se tivesse algum Simplesmente o ignorava Para mostrar que era superior Ok Marvel? Eu também talvez ignorava Mas se eu visse que tivéssemos assim Amigos em comum Cenas assim Eu acho que tentava falar assim com ele De forma a resolver as cenas E tipo Chegar a uma conclusão Porque é que ele não gosta de mim E tentámos resolver Então Eu tenho a dizer Que é China Esqueci-me de dizer E aos nossos inimigos Devemos tipo Dar uma grande chapada de luba branca Então Eu sou como a China E como a Oliveira e como a Marvel Eu cagava no assunto Nem tentava procurar Porque ele não gostava de mim Estava-me completamente a cagar Para aquela pessoa Por isso Slay e Thales Um de vocês dois Foram os únicos que tinham que falar com o rapaz Ou com a pessoa Vocês iam perder esse tempo com a pessoa Para quê? Se ela já não gosta de vocês É verdade É verdade Mas tipo Imagina Eu percebo Que é inimigo P.O. caralho Mas com jeitinho Atenção Filho Respeita o avó Inimigo Ias cagar assim Obrigado pela melhor coisa Eu levei para esse ponto Ia cagar assim Já deixe tu uns paus Ou já tinhas dado mais? Também se calhar para eu ser mais velha Percebes que já tive essa fase Percebes Se calhar é por causa disso também Então fazendo assim Eu não quero ser Por ordem alfabética agora Ok? Vou dizer ao meu chat Para eles escolherem Quem é que devemos pulsar Entre o Slay e o Thales? Posso? Posso fazer uma notificatória Para o teu chat? Ou é só Ou vai? Deu uns 11 Não, não posso Seguei isso aí Pessoal Quem é que vai do belo? O Slay Ou O Thales Meus ritucos Ok Duvido Chile é tipo cabeça de série Na fase grosso Nós aqui Só jogamos no final Diz que foi o dito És boa pessoa És boa pessoa demais Tá? Beitinho Beitinho É o mais bravo Má nada E este é tão merda Jura-se que nos odeio a falar assim Eu vou me sentir bem mal Agora Próxima pergunta É a última pergunta É a última pergunta Última pergunta? Pois é Chato Última pergunta Digam aí vocês O que é que vamos perguntar Mais um Spawn Filho? Coz Parece boa casa dos segredos Este programa Maluco mano Foi diferente Foi diferente É assim Eu disse que estou a falar muito Soares Porque eu vi da outra vez A rapariga estava bem caladita Eu se calhar acho que estou a falar ainda mais Já Oh Cois Quem és mano? Como assim? Como assim? O outro que eu vi O outro Future Date A menina estava bem caladinha Estás a ver E eu pensei Não 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 Quando falas Mais interação é melhor Estás a ver Ok Ei muito obrigado Coise Muito obrigado Mano Nunca duvido do gajo Fulano Serem duvido mais mano Ei mas obrigada Ok Um filme Que vos marque E que vocês acham Que tem a ver comigo O homem deu 22 euros Para o seu gajo Então Um filme que vocês gostem A ver se vai Alguém que ofereça Não 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 Deu 22 paus Assim do nada E ninguém sabe Nem tinha jogado em outros Ok A vossa posição favorita? No futebol Ah não mas não vou dizer isto Imagina que há alguém aqui virgem Como está tudo bem Não digas isso Não mas ela não está a insultar ninguém Ela não está a insultar Ela não está a insultar Que chila Que palavra era a coisa Não vou ter ideia Tipo não se pode dizer essa frase Tipo alerta Tipo se tivés a insultar alguém Tipo Tu podes dizer essa palavra Sim 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 Eu não sabia Não sabia Não não é bom Descansa Descansa Ok Ai cadastra Que susto Que agora até Era brinque Ok então Hummm No futebol No futebol Mano O que é que acha que vai ganhar bro? Marble Oliveira Talex Então A que gostas de mim Exato Vocês não é filhos Hummm Hummm Amarelo dele sabe o coiso bro Já falamos de que? Já falamos de que? Manda uma mensagem para o insta Para o twitter Já falamos de que? Oh Soares Se ajuda-me também Estás aí a ganhar a risa sozinha Chet 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 Ritinha como é que tenho uma pergunta Onde é que tipo Te levavam num date Pode ser Exatamente Estou aqui a perguntar agora Obrigada Ai achas preciso que me pague inção? Ei abro Brigadão mano Manda uma mensagem para o insta E para o twitter Manda uma mensagem para o insta E para o twitter Manda uma mensagem para o insta e para o twitter Sempre aqui Estás a favor Insta e twitter Pai eu acho que talvez levava-te assim um A praia assim durante a tarde Viemos assim o Sunset e tal Não se pode repetir Não se pode repetir Senão vamos dizer que a mesma coisa é uma seca Marvel sim Iamos ai ver tipo o sunset Depois íamos ai a um bar tipo ai Ou um restaurante ai perto da praia E ai ficávamos ai comiamos um sushi Uma cena que tu Tu quisestes logo no momento E ai depois passávamos lá a noite e tal Oliveira amigo Tenho de passar um bocado mas espere ai Levava-te a um restaurante Tu gostasses Certo Pois talvez Estou a passar assim mais para a noite Talvez tipo Depois íamos para um sítio Talvez sua casa Dê um bocado Netflix Eu sei que é meio way Não está a baixo para esta pergunta Ok Oliveira Ok Chino Olha eu só preciso de saber uma coisa Imagina se eu tomasse um date E ia saber os teus goles Não faças esses olhos assim Mas se eu tomasse um date E ia saber os teus goles Eu não vou dizer nada disso É até dizer-te como aos outros Olha o dito mano Não é para o sã filho Tu não respondeste mano Dito é um bocado pelo sã mano Dito é um bocado pelo sã mano Podíamos ir jantar a um sítio qualquer Mas o importante era mesmo Se ainda mais fixe era ir no carro Que diz Ritinho Aí todo rosa Olha iria ser muito top Até podia pôr a música Barbie Girl E Better Out Imagina Nós um dia cantar nos filmes Era top Então Eu vou eliminar um só Porque vocês foram criativos E o rapazinho não estava à espera Acho que é o Oliveira Não é? Sim ele está com a câmera desligada Ok Oliveira amigo É só porque eles foram assim muito à frente A fazer as coisas Que gastas assim um bocadinho Não é muito giro amigo Muito giro O Marvel Não o Marvel Caga no Marvel É só nois É só nois É só nois Ritinho Já faz lá assim Ritinho É para o print 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 Ritinho Oh Marvel Caga nisso Caga nisso Oh estou já a avisar Não se pode fazer polinho A uma pessoa de 15 anos Desculpa Marvel Cofinho Para o cinema Embejoso Quem é que foi embora? Quem é que foi mais? Então Bora Tchau Tchau Oliveira Beijinhos Um abração aí Oliveira E agora? É assim Ah sim Ah sim Agora pode ser até fixe Eu acho que já chegas o ridinho Oh só que hoje não vai ver reboot Não Não Assim até acho Fixo Agora é o que? Desafio 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 Olha vejam como é que ela cuida Vais fazer um desafio Tipo Os três vão fazer o mesmo desafio Ok? Ok E tipo Que estás menos criativo Ou Tipo Diz-me Podes escolher o que tu quiseres Ok Diz ao China que o Dito disse que já canta A final Já cá canta a final Ó Dito Ó Dito Não se lança por que tanto dessa festa? Hum Ora eles em vez de me estarem a doar a mim Estão a doar a ti Olha lá Tá bom-se É isso mesmo pessoal Siga, siga Olha a Ritinha ali a falar com o Chete Ó Juro que eu vou te mandar uma cabeçada Juro F5 rapaziada Cês tão me ouvir? Já voltou Já voltou Já voltou Isto bugou-me todo Tipo a minha live foi abaixo Não sei o que aconteceu 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 Ah tá Tá bem que parece isso amigo Mas tá Vai ficar muita ficha Um pessoal daí sabe o meu talento a desenhar Portanto Vamos focar muito Moratão Eu acho que não tenho É que eu já não estudo Já não tenho folhas Mas estuda dar osso O que é que já deu osso agora? A loja Estou a desenhar Por isso desenho merda Tu tens um quadro Eu acho que não tenho folha Calma aí Eu tenho crianças aqui em casa Para lhes roubar um papel Deem osso Tinho Manicos Desculpem-me por isto Deem osso Obrigado Oasi Obrigado mano Obrigado Estava feio abaixo Deem aosso Obrigadão Costa Enquanto estamos aqui Vamos estar a agradecer Não nos acredita Espera Quanto tempo Ritinha? Um minuto no máximo Tem que ser um minuto Ritinha Tem que ser um minuto Tem que ser um minuto Ritinha Claro Diz-me Quando as raporias estão-me ouvindo aqui ao Futuredate O pessoal pergunta O pessoal quer ver o teu outfit? Queres mostrar o outfit ao pessoal? Ou não? Posso mostrar mesmo Ó Ritinha pode ser só um minuto Só se forem me vir da sub Estou a brincar Até E ao China Estão a receber dinheiro por tua causa Obrigada O que é que disseram? Caralho O Bruno Gama Olha lá a Rita Uma pequena ajuda O China vai ganhar Não vai Mas pronto Obrigada Obrigada O Bruno Gama é muito fixe Eu Todos a dar ouço Costa Mi Estamos com outras pessoas no stream Vou passar mano Vou trabalhar amanhã cheio Fica ai Agora vai ser desafios Agora vai ser desafios Ele não conseguiu achou a folha Ele não conseguiu achou a folha Ele que desenho no peito ou lá fora Mano chegamos Olha para ser assim ruim Chegamos aos 220 subs mano Acho que não Acho que não chegamos hoje Que desenho de merda Você está um esposo Pede uma volta Ah isso é pedido bem Acho que ela já não dá A volta não dá A Rita não dá Não dá Oh Thales Consegui-se? Ai 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 Arranja aqui Ok 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 Então vá a partir de agora Tem em 30 segundos Muitos segundos? Não O Thales tem um minuto Vocês têm 30 segundos Porque o Thales veio E depois vocês dá para desenhar Oh Soares contas tu o tempo O que é? A partir de agora? A partir de já há 10 segundos atrás Mas é quanto tempo? Não ouvi 30 segundos o China e o Marvel E um minuto o Thales Ok 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 Está a contar Pede uma volta esses rapazes Só que ainda há voltas 16 segundos Oh China Oh China Quantas pessoas tens na Twitch? 30 mil Não Costumo ter a média de tipo 600 700 Não não Pessoas followers Tens o quê? 10 mil Caralho Tem boa gente aqui Olha os teus subs Estão muito a rir Estão adorando Olha 5 paus a dizer Quantas lâmpadas precisas tu Para perceberes que eu sou o amor da tua vida Diz ao China que ele perdeu Ele não me ganha Olha já passou Já passou os 50 segundos Só para avisar Só para avisar Oh Marvel levantaram-me na Apple Pula a China também Thales tu podes Ok? Tens um minuto Mostra as mãos 52 segundos O que é que cola o desenho? É desenhar a Ritinha Um minuto 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 Já tá Que a gente está bem fixa O cabelo encaroculado Ah Depois passo a ir para o top O top rosa Que ela tem E as calças de ganga Ah Depois não posso esquecer da Stark Ok Está aqui a Stark E também não posso esquecer do Fiat De 5M dela Ok 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 Marga Nem sou sumo Espera não sei Espera aí Espera aí Caralho Alvaro, desenhaste-te na tela, estás a brincar O quê? Não, não, não Ah, isso não vale, eu já perdi Vou passar vergonha com a desenha Obrigada, Thales, mostra lá amigo Não há vergonhas Olha-me aí Olha o meu aparelho Olha ali o aparelho O nariz está torto e tudo Foda-se, foste mesmo realista ao promenor Os caracóis, os caracóis on top Olha Thales, desculpa Está bem, mas o Chino ainda fez umas coisitas Estar e tudo Tu só fizeste isso, estiveste um minuto amigo A tinta acabou Eu já não desenhei há três anos Eu sei amigo, olha um beijinho para ti Obrigado, obrigado Até já Pronto, o que se costuma fazer No último desafio É um debate, tipo, o porquê que vocês Devem ganhar, estás a ver? Ok, ok, pronto Ok, podem falar Mas o Chino tem menos tempo Porque ele já falou muito Por isso o Chino vai ter Eu vou dizer só assim Vai começar Vai começar Não, Marvel tem 18 anos Pois, o Marvel tem 18 anos Tem que ser, não é? Sim, o Marvel tem 18 anos Então, mas é para explicar o porquê de eu achar que tenho que ganhar, não é? Sim, eu deixo-te primeiro por colher desse fute, sabes? Vai, Marvel tem Isso vai ser picado Eu acho que eu vou ganhar porque já não ganhei um bom tempo Eu só ganhei uma vez e já foi a boa da tempo Eu acho que devia ganhar contigo porque sou teu fã, não é? Acho que estive muito bem, respondi bem às perguntas Fiz um desenho, estávamos linda no desenho Eu acho que é isso, gostaria de ganhar É apenas isso Oh pá, oh Oh Chino, então está a mandar Diz ao Chino que se vai a foder-se Oh, obrigado Ele vai achar para a puta que o pariu Mas ele aliviou-me dinheiro Foi só por causa disso Não, está bem O gajo vai a uma puta que o pariu também É só para dizer ao Marvel Eu não vou estar aqui a chorar para ganhar porque já não ganha há muito tempo, estás a ver? O pai, eu se ganhar é por mérito, não é por pena Botei na Predicte Pá, sinceramente Estás aí tipo Com tanto medo E notas que trouxeres este capacete na cabeça Estás a ver com estes cabelos de pós-molgar Pá, eu sinceramente estou Pá, curtida disto Eu acho que fui a melhor pessoa a dar respostas Não tive aí uma live de mil pessoas Ai, respostas deste Respostas deste Eu não tive aí tipo As pessoas a dar respostas por mim Fui eu que dei as minhas respostas por Sérgio Mago Desde daí Ah, este é que é de taga Este é que é de taga O pessoal da... O pessoal da... Não, não, pera Não, eu quero que ele argumente contra mim Ah é? Ah, pronto Ah, ok Eu estou à espera que o chato dele Argumente contra mim O chato dele, não ele Eu nem estou lá para o chato Estou lá aqui para o meu ecrã Estou lá aqui para o meu ecrã Estava a falar de... Pai, eu acho que fui 100 vezes melhor do que ele nas perguntas Sem dúvida Como podes ver, Ritinho Ele estava sempre a interromper Deu para ver que tu não querias muito assim Estavas a ver Estavas para este aqui calo Ah, eu acho que fiz a minha cena É verdade, amigo Não posso dizer que isso é mentira Eu acho que estava... Eu acho que fiz a minha cena Fiz bem as perguntas Fiz tudo fixe Eu acho que é isso Ah pá, se ela me esteve quase a quicar E se eu estou aqui É porque eu mereci Porque eu consegui dar a volta, certo? Se ela diz assim Ah, o chino, eu tenho muita pena E eu respondi com certeza Oh, Rita Tudo bem que eu disse aquelas três respostas Mas pronto, eu estou aqui E pá, e como eu te disse Omar, eu vou voltar a repetir Eu dei as respostas por mim Não dei as respostas pelo chat Como tu estás lá Os teus seguidores deram as respostas Mas deram dinheiro à Rita Tchau, mano Estás a falar muita merda, mano Estás a falar muita merda Como é que tu achas que eu vi o chat, mano? Eu sou fã dela, mano Eu sou fã dela O que é que estás a dizer aos teus viewers Para irem a tweets dela Estarem contra mim Oh, China, vá, para de imitar Vá, para de imitar Ei, Alvaro, não é para o chat Ciara, não inventem Vocês não inventem mesmo Não, não, não Isto aqui é só... Não, não Posso te contar Posso já falar Já, já tiveste uma decisão? Claro Já, então O meu chat está a dizer que Quem devia ganhar era o China Pronto Mas, atenção É só te decidi, não te achei É assim Eu não consigo, o China Desculpa Mas olha para este menino E ele faz lembrar o meu sobrinho Desculpa, China Curto bem assim Nunca tinha falado contigo Não te conhecia Mas és do caral Sou a China Mas é assim Olha para este menino E vai me falar Desculpa Não comece Aceita só Aceita só Desculpa Desculpa, Enxeto Eu não consigo Olho para ele E vejo o meu sobrinho A estar ali a falar Com uma pessoa Mas lá está Não me dá Olha, Rita Imagina que tu Infelizmente Oh não, Marvel Imagina que tu Infelizmente Também acabas com o Nuno Tipo, tu vais num date Para tirar alguma cena Com o teu sobrinho? Não vais Não tem nada a ver Então, mas por isso Eu não estava aqui num date E ainda estou com o Nuno China, para Aceito Eu gosto muito E eu gosto do maior Mas eu gosto do Marvel Ele faz lembrar o meu sobrinho Não consigo, pessoal Não consigo É a mesma coisa Com o meu sobrinho a jogar E de repente dizer a ele assim Olha, pronto Não vais ganhar isto Olha, eu só Ao pessoal Que está a ver As tuas stream por mim Eu só peço Que deem em rifão De ao dinheiro Olha, parece que é ridículo Oh, China Tu olha Deve ser um pessegueiro No fobó Estúpido Oh, pá Também curti muito Também curti muito Estar aqui Pai, odiei Ter perdido tempo Para perder Estás a ver? Oh, ah, China Ah, também Olha agora A fazer-se com o pobre Coitadinho Vá, está bem Oh Pai, eu estive aqui duas horas Sem fumar um cigarro Para falar contigo E tipo, tu fazes misto Estás a ver? Para Para Não consigo Desculpa, não consigo Chato Não consigo Não consigo Eu olho para este garoto Não consigo Mas os garotos metem Os garotos Estás a educação E o pessoal O pessoal que escolheu O Marvel está a rir Não, está a falar Na Predict Está a falar Na Predict Ah Qual foi aí? A mim foi 60% A mim foi 30% O Marvel Por isso o pessoal Aqui putando O Marvel está a rir Olha o que tem É só pontos É só pontos Amigo, olha assim Por isso Vocês não gostam de mim Por eu ser diferente Pronto, olha É isto É por causa disto Podia dizer que era a China Só porque os seguidores deles Me deram dinheiro E para parecer bem Mas não, não consigo Não consigo Não consigo Olha-lhes para este miúdo Não consigo É o miúdo Para, deixa-o estar Coitadinho Não aposta o capacete dele Ele usar com o capacete Coitadinho Mas não te preocupes O China também sabe Que é o Marvel Parece um melhor rapaz Oh China Não responde Não responde Que tu foste fumar o coelho Agora também Tens que ouvir E calar Pronto Olha, eu só vou dizer isto Porque eu vou respeitar a vitinha Até já, China Até já, mano Não é por teres Oh China Vem, Chico Tens o maior Curtiu o Epit Chazá, mano Ninguém é sobre o meu canal Blá, 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 blá Blá, blá, blá O que é? Bem Margo Até isso que tinha abrigido Um aí pelo win Nada, amigo Curtiu o é estar aqui contigo Foi muito engraçado Sincero Acho que foi um dos melhores Features deles Porque estavas Tegando a interação Connosco E isso Foi bem bacana Obrigado Tens quantas unidades A Marvel? Duas agora? Duas, duas Agora É isso Mas havia alguém Que tinha zero? O que tem mais Não está aqui Não vem hoje É o Dido O que tem mais O M1 Aquilo que disse Que era da Aquela terra Que tanto acreditáveis Também tem duas O Marvel agora tem duas O China tem duas Então estão a ver Na próxima O China tem duas Para de ser assim Pronto Agora o Marvel também fica com duas É saber partilhar Pá, quantas dicas Olha Nunca mudei-te Mas só porque eu olho E vi ao meu sobrinho A fazer isto Eu nunca na vida conseguia Opa, não conseguia Desculpem-me Obrigado Obrigado Mas pronto É isso O pessoal Mas espera Não acabou Antes de dizer Mora Tipo Tu não sares daqui Sem um desafio O Marvel é cagão E ele é que escolhe um desafio Ser amigo É até para escolher um desafio Não escolhas um hardcore Escolha um desafio Porra Não, ok Eu vou te dizer sincero Ritinha Este desafio vem-me logo à mente Porque já nos fizeram Passar vergonha Muitas vezes com isto E agora Eu quero ver A pessoa desse lado A passar de tua mãe É fazeres uma Lap Dance A cadeira Estás bem Nunca na vida Nunca 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 Não vai acontecer Amigo Não vai acontecer Ok Ok Ah, dá para substituir Afinal para vir o China Ah, mano Faz coisas simples Não sei Tipo O que é que o pessoal está a dizer? Pessoal Pessoal vai-te pedir agachamento Sabe como é que é o Pois, já, já, já Pessoal O Nuno a chegar a casa é bem rápido Cantar O pessoal quer cantar Cantas uma música, Rita? Uma musiquinha? Canta Há uma montadinha Em inglês Que era em inglês Que eu também sei O que tu quiseres Oh China O que é que tu queres? Não, mas tem de ser assim Uma música mais que isso Mas digam aí Músicas aí No meu chat No do soco Pessoal está a dizer Uma prancada ao Nuno Ele está acordado, Rita? Olha Mas eu acho que ele está Acho que está Espera aí Deixa-me pausar a tua foto Era bacana Aí era de rir E a branca luna O pessoal está a pedir isso É dito, é dito Então, mas querem que eu diga o quê? Mas vocês escolhem Pronto Marvel, nós fazemos assim Há desafios Que quando é os rapazes A fazer desafios E ele Tens dois minutos Para falar E a rapariga Tipo, neste caso Quando há desafios Ele diz uma palavra Tipo, diz uma palavra Diz a palavra Depois ele diz outra palavra Ok? Marvel pode dizer uma palavra Estás a perceber? Quero dizer Ok Ok, ok, ok Oh, Marvel Você diz mais palavras Tenho que enviar A palavra do discurso É isso? Yeah Ok Vou ver se ele atende Porque ele, como está lá em cima Fogo, trocou, trocou Estava a dizer aqui Marvel Que não está a dar Porque o Nuno O sítio onde eles foram Não tem a rede Nem tem a net Ah, tranquilo, tranquilo Então, cantar uma música Acho que pode ser assim Uma canção Sim, eu posso ligar Mas esta hora As minhas amigas Estão todas a dormir É o sentido Se não, olha Vocês viram Estava em alta voz Eu mostrei Não, na boa Não tens de ficar Então pronto Querem que eu cante? Ok Posso escolher a música? É tudo Querem em inglês Ou em português Até vos deixo escolher Português Português, já Português Se eu Espera, então já não sei Até o inglês Inglês, ok O que é que eu estou a cantar? Só para começar Ninguém descobriu Eu não sei É sim Eu conheço Flashlight Flashlight Isso, isso Flashlight Isso Obrigada Jessie G, não é? Jessie G, não é? Jessie G, verdade Exatamente Começava de palmas A Rita, muito obrigado Por teres cá Vindo cá Foi engraçado Gostaste? Gostei Foi muito, muito engraçado Eu costumo pôr os episódios no YouTube Não há problema por ti Por mim não há stress Ok, ok Pronto Marvel, obrigado por teres vindo cá hoje Tranquilo, tranquilo É isso Marvel, vem aqui Fica bem, sobrinho Rita, então não vais Estrelar Vou dormir, vou dormir mesmo Podes dar a outra pessoa Pronto, está bem Posso escolher a pessoa Quem deixe? Posso escolher, se quiseres E o Ida Alexandre Santos Mas podes escolher Ah, pode ser Então dá, dá, dá Dá, mas o teu chefe Tem que dizer sim A Ritinha é a maior A Ritinha é a maior Manos, tudo dá-se para mais Já sabe, mano Tudo dá-se para mais Tudo dá-se para mais Tudo dá-se para mais, maninhos Vambora Obrigado, Ritinha Beijinho Tudo dá-se para mais Manos, vamos dar a rede aqui Ao Alexandre Santos Nunca dei rede a ele O Marvel streama no YouTube, irmão O Marvel streama no YouTube Manos, entra aí na rede 500 pessoas aí na rede Obrigadão, toda a gente teve aí Mesmo de fundo do coração Manos E a Ritinha por nos ter safo 2 Que a raparinha que veio hoje Confundeu E é isso, mano Até já, Rays Até já Ela que está a dar gangbangs Tchau, tchau